Muito boa noite a todos, vamos começar o nosso décimo chocolate, senão eu vou errar de novo, o nosso décimo quinto episódio de Jeve de Vigite. Eu errei os dois últimos, por isso que eu tô colando aqui. Tá de certeza que qualquer episódio mesmo. Cara, eu só... Eu tenho quase certeza que você falou, se não eu estou enganado, então você está. É, eu estava. Foi exatamente isso. O Rox nunca vai pedir royalties por esse Muito Boa Noite? Eu espero que não. Não dá ideia. Não dá ideia. Espero que não. A gente corta isso no vídeo final. Vamos continuar. Beleza. Bem, e como já fizemos aula aqui na semana, né? Na semana nós temos dois jogadores convidados, que é o Felipe, que vai jogar com o Sango. E o Belial, que vai jogar com o Amico. E aí, pessoal? Às vezes você lembra do Belial, ele jogou Mouse Guard com a gente, na nossa especial de Mouse Guard. Ele foi o... Eu não lembro não de seu rato. Alguma coisa Carper, Midnight Carper, é isso, né? É, parece muito. Nosso Mouse Guard do Roll20Con, né? É. Não sei se você já colocou o último que a gente jogou. Não, aquele não foi. Aquela é interno. Eu vou fazer ainda aquela versão para o Roll20. Bem, uma coisa que é diferente do que talvez... Naquele lá a gente era rato de laboratório. Deixa eu explicar porque eu estou entendendo. Eu fiz uma... Eu fiz um... Eu joguei o Mouse Guard com vocês aqui lá naquele dia, lá, né? E eu estou pensando em mostrar de novo. Só que é para testar a aventura que eu fiz. Eu peguei no pessoal e joguei para eles entender se eu estava boa ou não. Falou meus ratos de laboratório. É o que eu mostrei umas semanas atrás. Aparentemente o pessoal curtiu. Então, esperem coisas boas. Uma coisa importante, né? Que vai ser diferente aqui para frente em jogos. É que como o Roll20 agora não tem mais suporte ao som de cloud. Na verdade, o som de cloud não dá mais suporte para o Roll20, né? Eu tive que mandar todas as músicas. Então, se vocês vão sentir a sede de algumas músicas, vão lançar de outras, não sei. E vamos ver como que rola isso. Eu perdi todos os efeitos sonados que eu tinha por causa disso. Eu não tenho mais doido de estada, barulho de arco. Então, até o Roll20 colocar mais sons em relação a isso, a gente ia ficar um pouco pobre em som aqui na aventura. Bem, a sessão passada... A gente é pobre de som, mas tem muito calor humano. Não, a gente é pobre de som e de espírito. A gente é pobre de som. Bem, a minha chameleira não entendeu. Que bom. Passou a sorte. Eu só estou quieta, cara. Ou ela está fazendo um face palm aí. Por isso que ela está quietinha. Eu diria que pobre de espírito, o problema é o do espectro. Ou do Vaynerd. Cai, continua isso. Pelo amor de Deus. Está acabando o meu power. A recapitulação do episódio passado. Bem, o pessoal tinha saído de Kaosgaard para continuar a viagem em direção à coroa do mundo, sendo igreja por Luffy. Porém, no meio do caminho, eles aparentemente entraram no que parece ser uma espécie de dimensão paralela dominada por bruxas. É um local de eterno twilight, eterno pôr do sol, sabe? O sol nunca se põe. Aquele sol alaranjado em volta das pessoas e tal, né? E, tipo, não tinha como sair de lá. Vocês iam para frente e eu parecia infinito. Voltavam para trás e parecia infinito. Não tinha para cima, não tinha para baixo. Então, vocês fizeram uma leitura de Harold Eck, com a Koya. E a Koya... E deu ruim. E a Koya revelou para vocês esse poema aqui. Presos aqui por um trio rancoroso, não há escape deste reino adioso. Pesadelos encarnados da morte retornados, os ameaçam das sombras. Ó desafortunados! Além da escuridão desesperadora, encontrarão sua carícia corredora. O escaldante frio da fúria congelada, cairá como neve sobre a crita abandonada. E quando o limiar das chaves atravessar, a traição no ar poderão farejar. Quebrem a maldição da Trípsia Aliança, ou pagarão o preço da vingança. A única maneira de sair deste lugar, o Bolifo como vocês devem enfrentar. Então, vocês chegaram à conclusão que tinham que enfrentar esse Bolifo, que era um grupo de bruxas. E começaram a explorar esse plano. Bem, vocês encontraram nesse plano aí, uma região da floresta mais escura, mais dark, sabe? Com as árvores meio pretas, não tinha luz do sol praticamente lá. E no meio dessa região da floresta mais escura, vocês encontraram um grande salão viking. Vocês entraram no grande salão viking e foram recepcionados por esse cara aqui. O Yarr Gatrick. E ele insistia para vocês beberem alguma coisa lá, uma bebida dele. São menores receosos, porque não é normal ser recebido em um lugar estranho para beber alguma coisa. E, enquanto vocês estavam lá interagindo com eles, vocês descobriram que, na verdade, eram todos mortos-vivos lá. O Yarr Gatrick, na verdade, era um morto-vivo. E vocês enfrentaram esses mortos-vivos nesse local, derrubaram eles e tal. E, enquanto estavam lutando contra eles, surgiu uma bruxa meio troll gigantesca. Arrombou a porta, deixou tudo escuro e começou a enfrentar vocês. E, depois de cavar os tapas com ela, flechadas, espadadas, etc. Ela explodiu, meio que a pele dela era uma casca, né? E descobriram que, na verdade, ela era a Helva. Que é essa bruxa aqui, que vocês haviam matado, mas, algum tempo atrás, o esposo dela. Invadiu a casa dela numa festa, matado alguns convidados e matado o esposo dela. E ela prometeu se vingar. Eu gostaria de dizer que a gente não invadiu a casa, porque a gente lutou do lado de fora. Não dividiu depois. Ok, justo, justo. Justo. Então, vocês, basicamente... Tipo, ela estava querendo se vingar de vocês. Vocês derrotaram ela novamente, encontraram alguns bonequinhos que foram até o que parecia ser o covil dela, né? A casa dela nesse local, que era uma árvore morta, né? Uma dead tree. E, lá dentro dessa dead tree, vocês encontraram o que parecia ser bonequinhos de barro moldados na imagem de vocês. Destruíam esses bonequinhos e voltaram pra caravana. Bem, o jogo acabou aí, com vocês voltando pra caravana. Vamos lá, então. Então, vocês chegam na caravana. Vocês seis aqui. Vayner, Spectre, Yoriz, Andaluri, Koya e Ulf. Está tocando alguma música? Não. Uma música bem baixinha no final. Agora está. Beleza. Aqui demora pra carregar essas músicas, são pesadas pra caramba, aparentemente. Na biblioteca do Rolvind. Bem, e vocês chegaram na caravana e são recebidos pelas outras pessoas, né? A Nico, o Sandro, a Xalelu, a Kelda, todo mundo está aí. Eu, como o Sandro, tinha alguma noção de que eles não deveriam demorar ou que eles estavam em algum lugar meio tenso? É, você sabia que eles saíram pra explorar. Eles deixaram a caravana aí no meio e saíram explorar esse local. Ah, ok. E eles sempre fazem isso? Com a frequência. É o flote inteiro da aventura. Deixar a caravana pra trás e só explorar. É basicamente o que eles fazem. Ok, então. E eles chegam aí. Você vê que eles estão meio machucados, sabe? Uns cortes aqui e ali. O espectro todo cheio de dores. O espectro, não vou ligar muito pra ele. Na hora que o pessoal começa a chegar perto, eu dou uma olhada. Vejo que o pessoal tá meio machucado. Mãe? Mãe, você tá bem? A Koya vai até você. Eu também sim, meu filho. Eu chutei a canela de um morto-vivo hoje. Mãe, você é louca, mãe. E destruiu a cara dele. E destruiu a cara dele depois com a magia de healing. Meu Deus, o que eu faço com vocês? Bem, pelo menos a caravana está bem aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, está tudo organizado, viu? Mãe, tenta não se arriscar tanto da próxima vez. Aí, agora só fazendo a piadinha. Bem-vindos à caravana de Sandra. Eu tô com a caravana! Se você repetir isso o suficiente durante o episódio, vira o nome do episódio. Eu acho que já vira o nome do episódio, mano. Eu aponto pra ele assim como se tivesse acontecido alguma coisa um pouco estranha, mas eu deixo pra lá. Eu vou levar a Koya pro carro dela, porque ela deve estar cansada. Eu pego essa cola de bonequinhos e vou correndo pra Xalelu. Ei, Xalelu, olha! O que é isso, Yori? São bonecos nossos. Olha a cara mesmo. Nós temos fãs. Isso é voodoo! Ela olha de mim. Voodoo é pro Jacu! Vocês estão em fogo hoje. E aí? Reachwater aí. Então! Podia ser boneco de Voodoo! Agora são bonecos. A gente matou a bruxa. Que era o seu? Tá aqui, ó! É... É um histórico que eu gostaria de ouvir. Olha, eles não funcionam mais. Eu pego um espeto e começo a espetar no Xalelu. No bonequinho. Nossa, o cara ainda vê esse aparente dela. Acho que ela olha assim, me dá o da Zandaluri. Provavelmente com uma família na mão, enfim, alguma coisa, anotando assim, eu olho com uma cara de assustado assim e faço um não. E continuo anotando alguma coisa. Toma, tá aqui. Quer de mais alguém? Não, só o dela. Obrigado. Ah, o meu, por favor. Tá aqui. Aí ela desaparece. Que bom, porque senão ia ter volta. Aposto que ela vai pegar os bonequinhos e fazer assim, não quis. Vocês ouviram o que a Meiko falou? Não. Eu ouvi que ela queria ouvir a história, mas eu não tô aí. Eu acho que eu tava empolgado com o bonequinho. Você que gosta de contar a história, Yuri, conta pra ela. Ah, Meiko, senta aí, vamos botar uma roda. E monta uma roda ali pro sol. Então, quando a gente saiu daqui, o Wolf encontrou um caminho no meio da floresta. E a gente foi seguindo. E então a floresta começou a ficar mais escura, mais densa. E aí apareceu um espantalho. E aí o espantalho virou um golinho de pedra. E aí ele caiu num buraco. E o Wolf também. Mas... Depois a gente matou o espantalho que era o golinho de pedra. Nossa, ele caiu um buraco. Não conta essas coisas. Mas... Então, tava todo mundo bem, o Wolf tava bem. E a gente continuou seguindo depois de ter derrotado o espantalho de pedra. Que na verdade era um golinho de pedra. E aí no final começou a chover. E a gente achou uma grande cabana de vikings. Mas... Quando a gente foi chegar perto assim, pra saber o que tava acontecendo. É... Parecia que tava tendo uma festa lá. E tipo, era muito estranho. Porque tipo, teoricamente não é pra ter festas aqui. A gente tá numa dimensão diferente. E aí... A gente foi conversar com eles. Mas eles eram simpáticos pra caramba. E ofereceram a gente pra comer. Beber. E tudo mais o que tinha lá. Só que aí... A Koya... Ela começou a passar mal. E olhar pra gente com cara de... Como se ela tivesse tendo um ataque cardíaco. E... Aparentemente o Wolf descobriu. Que... A Koya descobriu. Que... Eles eram mortos-vivos. E não pessoas de verdade. E... Mortos-vivos? É. Mortos-vivos. Muitos. Muitos. E aí... A gente começou a lutar lá dentro. É... As pessoas começaram a bater neles. E aí... A gente conjureu um pterodáctil. E... É... A luz apagou. E aí surgiu uma grande bruxa. Uma bruxa bem grande. Ela não parecia uma bruxa. Ela parecia um troll. Uma coisa feia. Mas era uma bruxa ainda. E ela chegou... No meio da escuridão. Conjurando várias magias do mal. E... Ela se envolveu em névoas. E várias coisas assim, sabe? E aí... Quando... Tava todo mundo... Mão assustado assim com ela. Eu fui lá e salvei o dia. Eu fui lá e matei ela. E eu sou o grande herói do dia. Não é? Acho que isso daria uma boa música. Não é exatamente o que eu lembro. É um problema. Ah! Foi exatamente assim. Eu e o meu grande pterodáctil. Chamado... Alessandro. E... A gente foi... Como é que é? É! Qual o nome dele? Aquele lá chama Alessandro. Depois vou criar outros. Você vai ver. É... Eu posso criar um com seu nome, Spectro. Quer? Não vai ser tão bonito quanto eu. Ah! Vai! Espero melhorar meu desenho. Você vai ver. Então... Aí a gente foi lá... Mano, o próximo pterodáctil vai sair com a cara do Spectro. Que cena medonha! E aí a gente... Derrotou a bruxa. Ele é mesmo que depois desfazer o meu... Life Bond com ele. E a maldição... Daquela casa foi quebrada. Não havia mais mortos-vivos. A chuva começou a cessar. E aí a gente foi seguindo pra uma trilha que se abriu no meio da Floresta Densa. E lá... No meio a gente encontrou uma árvore... Decrepta. Quase morrendo. E tinha um buraco nela. E o Wolf entrou no buraco. E ele voltou. Trazendo uns brinquedinhos. Mas eu queria ver o que tinha lá dentro. E... Bom... É melhor não contar o que tinha lá dentro. Mas... Os brinquedinhos eles eram legais. Eu dei alguns pra Shalulu. Olha! Aqui tem alguns. E... Eles eram os melhores tesouros do mundo. É... Tomou um pra vocês. Um pra cada um. Menos o da Zandaluri que... Ele não tá mais aqui. Mas... É isso. Meio que você deveria ter cuidado gente. Na próxima você vai né? Com certeza. Ae! Bom... O que tem pra comer? Eu tô com fome. Uma coisa que talvez vocês tenham esquecido... É que vocês se sentem meio... Ah... Como posso dizer... Meio mal nesse plano aqui. Essas pessoas que são boas. Que são good. Sentem meio observados. Meio apreensivos. Meio estranhos. Quando eu tinha esquecido esse detalhe. Tá muito bom pra falar com... Tô tintindo nada. Não é good. Não é good. Tenho certeza que não é good. Bem... E... Exatamente. Eu não lembro o que que é. É... Vocês se sentem como se estivessem sendo observados. Sabe? Vocês se sentem... Mal. Sabe? Aquela sensação de... Tipo... Eu não deveria estar aqui. Sabe? Aquela coisa... Não é nada... Não é nada... Não é nada físico em si. É uma coisa mais psicológica. Sabe? Hum... Sentem meio observados. Sentem meio... Caustrofóbicos. Caustrofóbicos aqui. Tudo mais. Cadê o paladino com a hora de coragem? Quando a gente precisa dele. Tô aqui, ué. Eu sou em cima do macrabando e fico observando eles. A gente tá nesse plano e... Há alguma expectativa de sair dele? Ele é uma parte que a gente passa de qualquer jeito no... Não. A gente veio parar aqui, cara. Tipo... A gente tava seguindo em direção ao norte. E aí... De repente a gente deu conta que o tempo não passava. Que as vegetações... Tavam paradas. Não tinha mais animais. E aí a gente tipo... Foi tentar analisar o que tava acontecendo. E a gente percebeu que a gente tinha... Acabado de entrar num plano. E a gente não fazia ideia como. A gente não fazia ideia como sair. E aí tipo... A gente recebeu uma carta... Qual que foi a da poesia, Caio? A Koya usou... Divination, né? Divination, né? Divination dela. E aí a Koya... Fez umas leituras lá... Dos Herodex... E ela conseguiu uma poesia falando pra gente... Que tinha... Três... Três coisas que tavam querendo esfingar da gente... E a gente teria que derrotar essas três coisas... Pra conseguir sair do outro plano. Aparentemente uma já foi. Agora a gente tem que achar as outras duas. Ok. Quando ela falou isso eu tava provavelmente perto escutando ou não? Tava. Tava todo mundo. A gente reuniu geral. Ah, tá. Reuni o geral. Beleza. Ok. Bem, nesse momento aí que vocês tão aí... Conversando, discutindo e tal... Eis que uma coisa vem voando do céu. Hagerval! Hagerval! Olá, meus amigos! Enquanto se tivou no fora eu estava fazendo um pequeno reconhecimento de área para vocês. E eu tenho mais informações sobre a região. Então conte! Alguém tem um pedaço de giz? Como é que você não vai fazer um pedaço de giz e falar ao mesmo tempo? Não, eu vou desenhar primeiro. Depois eu falo. Tá bom. Tá aqui. Toma. Pega um pedaço de giz, vai até um dos carros da caravana e começa a desenhar... Para de vandalizar os carros! E ele desenha... Isto aqui. Vamos voltar para aquele mapa. Eu acho que você podia pegar umas aulas com ele, viu, Iori? Oh, tá chamando um desenho de ruim, é? Mas ele desenha bem pro caralho. Poxa, Hagerval! Chega aí! É um belo desenho para um pedaço de giz, hein, Hagerval? Oh, 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 o Rigado! Pufo, ele gosta de giz. Oh, rapaz, peraí. Eu esqueci de liberar a ficha da make pro... Pro... Pro Belial. Então, você controla ela, mas você não controla ela, tá? Agora... Agora está começando a tirar ela. Mas só pra ver mesmo. Beleza. Tá aí. Bem, então, tipo... Ele começa falando. Bem, eu andei conversando com o Ulf enquanto vocês estavam conversando aqui, contando as histórias. E ele me contou que vocês encontraram um Great Hall Viking. Eu acho que vocês estavam nessa parte da floresta aqui. A ponta com a... Com a asa dele. Bem, no meu reconhecimento, eu encontrei uma parte da floresta que está relativamente congelada. Deve ter alguma coisa lá. E outra parte da floresta que a vegetação subitamente muda de pinheiros, né? De árvores coníferas para bambus. O que eu achei muito estranho. Não tem bambus nessa região do mundo. Talvez sejam domínios diferentes as criaturas que nos aprisionam aqui dentro. Aparentemente são três. Regiões convenientemente destacadas pela... Pera aí que o Yori está procurando piada de bambu para colocar no livro dele. Eu conheço uma, mas a Corera não permite. Ah, Silvio Santos. Exatamente. Mas realmente, que conveniente, né? Tipo, nossa, uma região... Uma região que era escura e cheia de trevas. Uma região com bambu, uma região com... Neve. Neve. Aí se vocês analisarem o poema, ele fala umas coisas assim. Não fala nada de bambu, mas ele fala de... De neve e fala de escuridão. Cadê o poema? Aqui. Acredito que cada um desses domínios... More em uma das luchas. Vocês deveriam... O limiar das chaves atravessar. Traição no ar... Eita. Bom... Se a gente for no meio dos bambus lá, a gente vai achar alguém... A gente vai achar um traidor. Não, mas está todo mundo aqui. Quem está faltando? Eu não sou o traidor. Eu, pessoalmente, sempre... Acho que ninguém desconfia de você. Acho que ninguém desconfia de você, Yanni. Ah, então tudo bem. Talvez esse seja o seu plano. Aham. Eu acho que a gente deveria descansar primeiro antes de escolher para onde vai. E alguém precisa não jogar todas as bolas de fogo na Kelda. Mas foi ela que pediu. Ouviu, Kelda? Boa, é verdade. A culpa não foi sua. A Kelda precisa de oito de destreza. E o Sandro fica lá atrás, ele coça a barba dele mais ou menos assim, assiste tudo de longe, mas não se manifesta muito. É só uma assistida, por enquanto. Ei, o que tem para comer na cravana? É exatamente isso que o Sandro faz normalmente. Normalmente. Não, tudo bem. Nossa, o Sandro também está a falta perfeita. É uma coisa, né? Se alguém vier falar com ele... Olá! Bem-vindo! Ah, Kai, eu vou procurar alguma coisa para comer. Olha, tem que comer na cravana normal aí. Não tem muita coisa fresca, porque não tem animais aqui. Eu acho que os guias não foram pegar ervas dessa floresta, porque sabe o que tem aqui. Ah, a gente tem o caldeirão da gororoba, velho. É, a gororoba é uma coisa bastante sem graça. É um papelão, sabe? É nutritivo, mas você gosta de papelão. Presta Digitation, coloca o sabor Sazon e vambora. Você usa Presta Digitation para botar Sazon? É, então. Que triste, cara. É que eu não sei cozinhar. Você podia ter qualquer sabor. Beleza, vocês vão descansar então aqui na caravana. Passar essa noite aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos, tu não vai cair a noite. Essa coisa é mais sensata, por enquanto. Beleza. Você pegou uma sabedoria então? Talvez. Vocês ficaram então um dia inteiro parados com a caravana. Por conta disso, você tem que fazer um teste da caravana para não dizer moral dela. Você lenda quanto a DC, Stefan? DC não. Nem lembro se a gente já tinha feito isso uma vez. Não, ainda não. Acho que é a primeira vez que a gente faz isso. A primeira vez que a caravana fica parada por razões estranhas. Literalmente estranhas. Eu não sei qual que é a DC. Eu posso tocar uma música para acalmar os ânimos? Oi, desculpa. O que foi? Eu posso tocar uma música nessa parada nossa aqui para acalmar os ânimos? Você pode, você pode sim. Olha, se você for contar do job, é o que você já faz. Acho que ela está de entertainer, né? É, meio que está de entertainer. O seu trabalho é realmente aliviar o coração das pessoas para a gente pensar nesse local estranho. Você toca na sua carruagem, você não tem uma... Você tem um carro para você lá. Tem uma carruagem real, deixa eu botar para a caravana. Tem uma carruagem real lá na caravana para você. Tipo, um carro aqui atrás, tá vendo? Um carro da Meiko. Então você vai lá e começa a tocar o seu instrumento musical lá, o X100. Não tem mais ele aqui, infelizmente, para eu tocar, então vamos colocar uma música parecida, que é o melhor que eu vou encontrar nessa biblioteca de fazer atualmente. O DC é igual a 20, mais o score guiando a rest da caravana. Então é basicamente... 20? 20. Basicamente 20. Tá bom, de acordo com a ficha aqui a gente tem 13 de resolve. Resolve, né? Resolve, aham. Tem como fazer algum teste, alguma coisa para ajudar nos testes? Não, regras de caravana são bem cruas. É só se a gente rearranjasse os travelers para trocar os bônus. Olha, eu voto para o Sandro rolar. É, eu também acho. Eu poderia até gastar mais. Caravana dele, mano, a culpa é dele. Ah, então. O teste é para saber se a galera já está puta com você ficar falando e gravando o Sandro. Não, não. Depois que vocês voltaram da cabaninha, eu mudo a fala, sabe? Quando muda o esquema, ele fala, estou preocupado com essas coisas que andam acontecendo. Parece que aqui nunca anoitece. De uma parada. De uma parada. Sandro, the playable NPC. Não, mas o Sandro também rola o teste aí na caravana, porque aí ele poderia fazer alguma coisa interessante. Paulo, você é o líder? Ah, aquele teste é das regras de caravana, especificamente, sabe? Caravana é um sistema só dela. É um teste geral. Então, vocês ficam dando bônus na caravana já, os personagens, teoricamente. Tá na ficha dela, tá marcando lá. O Sandro atualmente, eu acho que aumenta a segurança dela, se eu não me engano. É, ele tá como guarda. Como guarda. Então, pode rolar aí. Um V20 e somar com 13. Pode rolar aí, Felipe. Eu rolo? Pode ser. Rola, rola. Sorte, sorte. Passou por um. Uau. Então, tipo, apesar desse clima estranho, de não anoitecer, tipo, a maioria delas, as pessoas da caravana, tem muita gente boa. Sentindo meio acuados aqui com a caravana, as músicas da Make, o fato de vocês terem ido e voltado e conseguido, tipo, avançar na situação da caravana, a gente faz pessoas mais tranquilas. Porque elas não estão irritadas com a caravana ainda. Bem, vocês vão dormir, imagino eu, né? Sim. Enquanto o pessoal tá indo dormir... Posso se interromper? Pode, pode. Enquanto vocês estão indo dormir, eu vou preocupado, né? Eu, pela primeira vez, falo alguma coisa diferente. Eu chego no Vainard. De noite, sento perto dele enquanto ele tá se arrumando. Vainard, desculpe, só fazer uma pergunta. Pelo que entendi, vocês vão ter que ir em cada um desses lugares, enfrentar alguma coisa, pra gente conseguir sair desse plano que a gente tá preso, certo? Parece. Ah, ok. Não, tudo bem. Tenha uma boa noite de sono. Essa é a pergunta. Alguém quer falar com alguém antes de a gente tentar dormir ou não? Ah, eu vou encher o saco da Spivy, depois eu vou começar a anotar Scrawls, desenhar um pouquinho e aí eu vou pra cama. Eu só quero saber se o Skynie não vai querendo matar ninguém porque ele tá com fome, então eu tenho certeza que ele comeu alguma coisa. Olha, ele tá comendo aí, sabe um prato de ração gigantesco que ela... Fladeirão? Olha, assim, não acho que ele tá... Prefiro passar fome do que comer isso. Eu olho pra ele com uma cara de eu te entendo. Mas basicamente... Basicamente eu fico lá pra rolar uns... Uns... Ai, random animal com ele pra... Só pra ter certeza que ele não vai querer comer ninguém, nem congelar nada. Ou nem mijar nos carros, eu não sei qual que é dele. Eu acho que mijar no caso ele faz alguma frequência, provavelmente, perto do que ele dorme, principalmente. No mercado histórico. Aí você fica aí passando a mão na cabeça dele, jogando pauzinho pra ele buscar, tomando acalmada nele. Ele tá bravo, mas não mais bravo do que o normal, sabe? Ele não é exatamente um cachorro ridócio. Beleza. E vocês, tipo, cada um de vocês, na hora é diferente, cada um tem que dividir e tal, vão tentar dormir. Beleza. Ó... Pessoal do stream, vocês querem que eu ferre quem rolar baixo ou quem rolar alto no dado? Não. Droga. Aguardo o delay! Podem rolando aí, se quiserem que eu tô nem respondendo. Poderia tu poder entrar, que se eu... Um roubinte? Um descente? Um descente. Todo mundo vai rolar um descente. Tá bom, vai. Meio, meio, meio! Que sacanagem, cara! Ufa! Ufa! Eu não sou que rolar mais alto, sou que rolar mais baixo, galera. Nossa! Beleza, vai sobrar pros NPCs. Acho que o... O dono não tá muito bem. Eu acho que vai sobrar pros NPCs. Vai sobrar pras pessoas novas, hein? Aham. Entrando com o pé direito. Beleza. Então, o que rolou mais baixo... É, o melhor onde você vai atar com esse pé, né? O que rolou mais baixo foi o Iori e o Felipe, né? Isso. Certo. Então, vocês conseguem dormir com alguma facilidade. O resto de vocês são atormentados por pesadelos. Meu... Eu achei que é só que... O Iori tem... O Iori tem um ativo com a aura aqui, deixa ele imune. Esse tipo de coisa. Mesmo dormindo? Pois é. Eu tava respondendo no chat, o que aconteceu comigo? Nada, por enquanto. Beleza. Pra sua sorte, nada. Você sonhou que você tava numa conversa infinita comigo e eu tava respondendo sempre a mesma coisa. Ah não, pera. Esse foi ontem. Muito bem. Ah... Espectro. Você tá sonhando? Você tá vendo, assim, a distância de um dia meio nublado, meio frio, assim? Uma processão de pessoas, às vezes de preto, com capuz, né? Cobrindo o rosto, carregando o que parece ser um caixão. Você tá olhando, assim, dessa visão lateral, igual nessa imagem aí. Daí, a câmera vai se aproximando cada vez mais o caixão, cada vez mais o caixão, cada vez mais o caixão. Até que foca em quem tá lá dentro. É você. Eita porra. Tipo, de repente você tava vendo em terceira pessoa, né, essa cena. Puff, muda. Você começa a ver em primeira pessoa. Tipo, você abre os olhos, assim, você consegue mexer os olhos dentro do seu globo ocular, assim. Mas você não consegue mexer nenhum músculo. Você tá completamente paralisado. E você tá aí, tipo, assistindo as pessoas te levarem nessa processão funerária, né? E você consegue sentir o cheiro de terra molhada, que parece que choveu há pouco tempo atrás. Essa névoa fria no seu rosto. Você consegue sentir tudo, sabe? Você tá completamente ciente do que acontece com você. Apenas não consegue se mover. E aí a pessoa vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Até que eles se aproximam do que parece uma pira funerária. E, tipo, eles colocam o caixão em cima da pira funerária, assim. E você consegue ver, assim, em volta desse monte de pessoas de preto, escuras, que você não consegue ver a face. Você vê uma única pessoa colorida em meio a tudo isso. Ah, meio que... Tipo, ela tá lá meio que chorando, sabe? Ele morreu! Ele morreu! Tipo, você deve tá querendo uma gente de vontade de sair do caixão pra falar com ela, pra dizer que você não tá morto, mas você não consegue. Você tá completamente paralisado, sabe? Você já sentiu isso uma vez, inclusive, com ninjas. Ah, aí... Você vê alguém, assim, numa tocha da pira funerária onde você tá. E você sente um cheiro, assim, no ar, de óleo, sabe? Você tá muito empurrado de óleo nessas madeiras onde eles te colocaram. E, cara, eles atiram fogo na pira funerária. E você sente o seu corpo queimar, assim, sabe? E você não consegue mexer nada. Você tá simplesmente parado aí, sentindo tudo, completamente ciente do que tá acontecendo com você, mas você não consegue se mexer. Pegando fogo. Aí, você tenta gritar, assim, mas não sai a sua voz, não sai a sua voz, não sai a sua voz, não sai a sua voz. Eu tento ser... Você grita e acorda lá na caravana. Enquanto isso... Zandaluri. Oi. Deixa eu esperar começar a música. Tá tocando alguma coisa? Meio baixo, mas tá... Ai, é. Tá baixinho. Agora foi. Tipo, você tá correndo pela floresta, uma floresta, tipo, normal, assim, de pinheiros e tal, e atrás de você vem a coia. Tipo, alguns mais atrás de você gritando, vem a coia, venha! E a coia correndo o máximo que ela pode pela floresta, né? Aí você vê uma figura que você manda de você, lá longe, assim, atrás das árvores. Você vira com seu arco e atira. Tchuf, tchuf, duas flechas. Tipo, acerta em cheio no peito do cara. Mas, tipo, parece que não aconteceu nada. Parece que ele simplesmente ignorou o seu dano e continua correndo, na noção de vocês. Você continua correndo, tipo, deixando a coia passar na sua frente, tirando flechas, dizendo que tu tá atrasar o cara. Mas, tipo, parece que não faz nada, sabe? Parece que ele tá levando flechada no peito e nada. Não faz a menor diferença pra ele. De repente, ele sai, assim, numa parte onde tem luz no bolo, que você consegue ver quem é a figura que você tá atirando. E você vê... Esse cara aqui. E... Onde está a ilustração? Aqui, deixa aí. Você lembra dele? Vagamente. Ele é... Ah, é o cara da dungeon. É, isso. Ele é um meio troll, meio gnomo. Ele correndo atrás de você, só que, tipo, ele tá todo apodrecido, como se fosse morto, sabe? Um zumbi correndo atrás de você. Uhum. E ele correndo, você jogando flecha nele, sabe? Tipo, não para ele de jeito nenhum. E você vai continuar correndo, tentando... Você vai começar a perder a distância em relação a ele, você e a coia, sabe? Você tá passando, tipo, muito rápido quanto ele. De repente, vocês atravessam uma árvore e passa voando na frente de vocês um corvo com a pena vermelha no peito. Que ótimo. E ele sai, assim, de trás das árvores, passando por vocês, e assusta bastante você e a coia. As duas dão um pulo para cada lado, só que a coia cai no chão. Nisso, que a coia cai no chão, ela estende a mão. Santa Loura, me tire daqui! Mas o cara, né, o zumbi, você vai correndo na tela. Com essa picareta aí. Antes de você chegar na coia, ele desce na cabeça da coia. Tipo, quando vai encostar a picareta na cabeça da coia, você acorda na caravana. Cadê a coia? Eu jogo todas as cobertas de lado e já levanto no pulo para achar onde a coia tá, que normalmente eu dou um do lado dela. Você ouve o grito de outra caravana, de outro vagão, um espectro gritando, provavelmente. Ah! A coia tá bem, tá viva, tá com a cabeça inteira. A coia olha para você assustada. Eu tive um pesadelo, minha filha. Eu acho que todos nós estamos tendo, mas você tá bem? Sim, estou bem. Eu vou... Fica aí. Menos o Iori, né? Fica aí. Eu vou ver o que tá acontecendo lá fora, não sai. Eu pego o arco e vou... Vocês já estão reunidos lá? Vocês estão reunidos lá? Eu vou na cabana da coia também. Eu apareço com a espada em mãos, assim, meio acionado. Alguma coisa certa aqui? O que tá acontecendo? O que foi? Tem um pesadelo para cada um, calma. Ah, tá. Ainda tem para mim. Tem para cada um. Eu basicamente termino a minha ação pegando o arco e saindo para ver o que tá acontecendo lá fora. Mas você não tem, né? Você passou no teste? Não foi? É, eu passei. Ah, tá. Tudo bem. Você não foi pego do pesadelo. Ok. Vaynerd. Eu... Tipo... Você está... Seminu. Só, digamos assim, uma... 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 Uma tanga, sabe? Cobrindo o seu corpo. Você tá numa cela imunda. Preso por correntes. Todas cheias de feridas e machucadas. Cobrindo o seu corpo, assim. Aí... Vem... Parece ser um soldado até a sua cela. Ele bate, assim, na... Na metal. Chegou a hora de morrer. Venha! Aí ele... Abre a... O metal, assim. Pega a sua corrente. Começa a te puxar pelo pescoço, assim. Meio que te arrastando. Para essa... Para essa cela aí. Eu resisto? Tipo... Você tenta resistir aí, né? Mas ele chuta a sua... A sua costela, assim. Ah, cai do lado e te arrastando, assim. Sabe? Você tá muito fraco. Parece que você não come direito a dias. E tipo... E ele vai te puxando. Te puxando. Te puxando. Ah... E você vai vendo que você tá num local com várias outras pessoas presas, também. Todas situações parecidas com a sua, sabe? Com fome. Todos machucados. Ah... Até que... Você começa a ouvir um barulho de... Tipo... De algum lugar. Meio torcida. Alguma coisa assim. E ele... Começa a subir. Dessa dungeon. E você sai. Parece ser uma grande arena de gladiadores. Merda. E tipo... Joga pra fora, assim. Eu vou ser resgatado por Jedi's. Ele te joga, assim, lá pra frente. Solta. E fecha o portão. E você ouve, assim... Grito... Vai lá! Mata ele! Vai lá! Mata ele! E... Você vê que do outro lado da arena... Tem um guerreiro com espada e escudo. Na sua frente. E tipo... Esse guerreiro grita... E vai correndo em sua direção. Assim, em posição de charge. Com o escudo na frente e a espada, assim. E tipo... Conforme ela se aproxima... Você reconhece quem é esse guerreiro. É a Keldra. É a Keldra. Cadê a Keldra? Keldra, Keldra, Keldra... Só que tipo... Você já viu ela estar em fúria uma vez. Que ela é completamente fora de si, sabe? Tipo... Essa babal, os olhos vermelhos. Ela não precisa sair em nada. Ela se esconde pra sua direção. Pronto pra te bater com a espada. Pô, imagina essa resistência. É o que você tá fazendo! Cara, ela não responde. Ela fala... Morra! E vai até você. Dá uma escudada no seu peito, assim. Joga no chão. Pega a espada pra ela enfiar em você. E tipo... Você tenta falar alguma coisa pra ela não fazer isso te reconhecer. Mas ela simplesmente não se dá conta do que ela tá fazendo. Você sente a espada atravessar o seu peito, assim. Aí você acorda na caravana. Você ouve gritos e movimentação. Eu... Diferente dos outros, eu não grito. Eu mentalmente penso pra saber se o Kami tá aí. Ele está. Eu pergunto... Você viu isso? Sim. Eu compartilho de suas... De suas... De suas visões. Eu capo a Katana e saio do cara. E você vê lá aquela movimentação. Tipo... Os seus gritando e tudo mais. Ah, Meiko! Tipo... Você está vestindo uma roupa imperial muito bonita, sabe? Cheia de detalhes, com pedras preciosas. Toda lamentada com colares e brincos, etc. Todos feitos de pedras preciosas. Está sentada nesse trono aqui, feito de Jade. E ao seu redor, você vê várias faces familiares, sabe? Todas as pessoas da caravana estão aí, meio que... Como seus conselheiros reais, sabe? O Seudo tá do lado. O Espeto tá do outro. A Koya tá por aí também. O Ioraz, o Nalúrio, velho. Todo mundo aí. E servindo você como... Seus conselheiros reais. De repente... PÁ! Abre a porta do palácio. E entram dois guardas, assim... Fortes e de maldura completa, com um dragão desenhado na frente. Arrastando um garoto até você. Aí, Elisão até você, assim... Jogam o garoto na frente, fazem-lhe ajoelhar... Cumprimentam, assim, né? Fazem uma reverência. E digam... Grande Imperatriz! Este garoto foi pego... Roubando frutas no mercado. Esperamos que a senhora possa julgá-lo, ó Majestade Imperial. Isso... Você se levanta, assim, né? Tipo... Imagina que você vai dizer que você vai perdoar o garoto por isso. Não vai querer... Que ele morra por ter roubado frutas no mercado. Tipo... Você se levanta, assim... Se prepara pra abrir a boca e falar isso aí, tipo... Hibertem o garoto. Ele não merece ser preso por uma coisa assim. Mas, na sua boca... Sai palavras completamente diferentes. A sua voz falando coisas que você não tá falando. Que a sua voz não tá pronunciando. E você fala... Esquartegium... Esquartegino... Como os outros. Sabe? Tipo... Você tenta desesperadamente... Não, não é isso que eu quero falar. Não é isso que eu quero falar. Você quer ficar pensando assim... Mas a sua voz não pronuncia nada. Simplesmente... Se senta no trono novamente... E você olha em volta... Os seus súditos... Eles estão experimentando você pela sua grande sabedoria... E você começa a ver... Que eles têm uma... Uma feição um pouco mais diabólica do que o normal, sabe? Como se fossem Onis. Não os seus súditos que você conhece. Não o Sandro. Não o Venard. Não o Iori. Não o Andalúri. E... Tipo... Eles tão arrastando o garoto assim... Levando um lugar pra ele ser... Esquartejado. E você tentando... Não, não faça isso. Mas tipo... Não sai sua voz. Você não consegue se mexer. A gente senta no trono... E volta... A apreciar... O salão imperial. Isso você acorda também. Ações? Pode acordar. O que você faz? Bom... Eu vou ficar mais... A Neyck vai ficar mais calada agora. Mais na dela. Mas ela acordou com os gritos também? Provavelmente. E fui procurar ver o que aconteceu mesmo. E você vê lá o Sandro gritando no vagão. Você vê a... O Sandro não, desculpa. O Espectro gritando no vagão. As Andalúri procurando na coia. Tá tudo aí. Tá nessa confusão aí. O Venard saindo do vagão dele com a espada. O Sandro correndo pro vagão da coia também. Com a espada na mão já. A espada. E estão todos aí. Estão todos aí. Eu vou me certificar de que eu tô inteiro. De que eu não fui machucado. Se eu realmente não tenho nenhuma marca de queimadura. Olha lá do bom. Pelo menos a Mako tava chorando. O Fox Love falando no detalhe do sonho da Mako. É que tipo, o Espectro não tava do lado dela no trono. Que lindo, cara. Isso é um pesadelo pra ela. Olha só. Tá dando certo. Seria um pesadelo realmente se o Espectro estivesse lá, né? Esse é o espírito, Sandro. Eu olho em volta e procuro quem não está aqui acordado ainda. Só gostaria de lembrar vocês que eu sou a pessoa que cura também. O Iori continuou dormindo, aparentemente. A Steve também, o Elmo também. Mas tipo, a maior parte de vocês tá acordado. Por que eu não estou surpresa? Eu acordo, Iori, com um safarão. Au! O que foi? Eu pergunto empantado o que que tá acontecendo? Por que que vocês tão gritando? Mãe, tá tudo bem? O que que eu fiz dessa vez, Leonard? Eu tive um pesadelo, Sandro. Você também teve? Eu também tive um pesadelo. E desde quando tem problema meu? Eu estava dormindo bem, mas eu acordei com uns gritos. Está tudo bem nas outras caravanas? Eu olho assim e pergunto... Eu nunca consegui lembrar. Zandaluri, né? Uhum. Zandaluri, o que que está acontecendo? Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem, mas aparentemente eu e a Koia tivemos um pesadelo. E pelos gritos lá fora eu estou achando que talvez mais gente tenha passado uma noite ruim aqui nesse plano horroroso. E você, não teve nada? Tá bem? Eu estou bem. Só acordei com uns gritos. Ah, eu não estou conseguindo dormir. Não sei se o lugar tem alguma coisa estranha. Sim. Pessoas gritando. Tudo bem. Deixa eu dormir. Né? Pessoas gritando. Alguma coisa está muito errada. Tentem dormir. Tudo bem? Vocês pretendem ir amanhã nesse outro lugar que vocês falaram? Ah, eu esqueço o nome do capacete. O Hagerval. O Hagerval. O Hagerval. Que o Hagerval apresentou para vocês? Sim. Espero que a gente consiga dormir depois de uma noite. Eu também. Eu estava dormindo de boa, sabe? O mago precisa dormir, sabe? Tentem dormir. Tentem dormir. Se algo acontecer, vocês podem gritar. Eu vou tentar ficar... Eu vou pegar esse tomo de guarda agora. Beleza. Quem sonhou aí, pode rolar o rio pra mim. Fazendo favor, quem teve os pesadelos. Eu nem sou bom de puta. Ele pariu. O que que eu falei sobre pegar sabedoria? Caio, algum signo ficou pronto? Tá tudo pronto daqui do lado. Daqui do que eu falei pra vocês lá. Esse sonho foi terrível. Ai, não ficou o arpa aqui, viu? Oi, desculpa? O que foi? Ih, defesas. Defesas. Caio, dos itens de 30 dias. Daí você desce. Vai estar lá pelo meio, mais ou menos, tá? Tem que passar pro Max aqui que tá pronto. Não ficou tudo pronto não. Tem coisas faltando. Não, dos 50 dias ele tá pronto. Aí é com você. Tá. Max, pega o seu Headband of the Wisdom, o que você escolhe um dos dois. Pega o seu Monk, o Hobbit Monkey, o seu Braces of Art, e... Armor. É, Armor. E seu Amulet of Natural Armor, passa um Belt of Constitution pro ST. E é o que deu pra fazer. Você terminou o Belt of Constitution? Uhum. Mais quatro? Mais quatro. Isso. Eu não tenho Belt of Constitution. E agora eu vou dormir. Toma. Brinquem com seus brinquedos, hein? Toma, isso tá aqui, isso tá aqui, isso tá aqui. Boa noite, hein, gente. Tchau. Tchau. Falta quem enrolar aí. Tudo não rolou, né? Falta... Meio que rolou agora. Mas, é... Agora... Pai, ó. Escreve tudo. Ah, caramba, pera. Os novatos não estão bem. Só não deixa dormir. Vamo lá. Acho que ninguém tá bem. Talvez a Zandaluri. Talvez sim, talvez não. Ficou então o... 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 O seu é isso aqui. E... O... 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 O que é o preço? Acho que eu não tinha dinheiro daqui. Faz o outro carro pra montar. Que é 16 total. E... Ele não era mais nada antes. 8? Uhum. Deixa eu ver se o meu robô bem-mundo... Alguma coisa. Tá, tá, tá. Tem que ver o que eu vou fazer com o resto do dinheiro. Bem, o DC era 17, basicamente. Ah, então o Spectrum passou, a Zandaluri passou, a Mikro não passou, falta o Vaynerd. Ele tá acostumado com isso de fantasma, cara. Acostumado com pesadelas, gritos. Beleza. Quem não passou, toma 1d10 de ponto de dano. Vou rolar aqui. Então quem não passou foi a Mikro e o Spectrum, né? Nossa. Caramba, caiu. Puta, velho. Então, vocês sabem dar dano aqui no Rouvinte? Você pega no token de vocês, ela lá no verdinho, coloca menos 3 e menos 10 na bolinha verde. Então toma 10 de dano. E vocês estão fatigados pelas próximas 24 horas. Gênio. E se fosse gastado magia, vocês não teriam magias. Mas, infelizmente, vocês não gastam magias arcanas, né? O Spectrum e a Mikro não usam nada. Então, marca infatilada no fichar de vocês. Como é que é? Esse negócio da magia? Você não recupera magia? Você não recupera magia arcana. Mas você não usa magia arcana. Tá tranquilo. Ah, tá. Ah, tá fodido. Deixa eu perguntar. Ah, não tem nenhuma magia que a Koia possa usar pra tirar a fadiga? Ah... É um restaurante, um restaurante. Acho que restaurante, é. Basicamente, vocês não conseguiram dormir. Vocês ficaram pensando no sonho de essas razas da noite. Conseguiram pregar o olho nessa noite. Às vezes, pesadelos. Sabe, vocês ficaram pensando. Vocês ficaram pensando no seu enterro, onde você fica paralisado. Ah, meio que ficaram pensando no tipo... Meu enterro não teve enterro. Eu fui queimado. O sangue que sobeu. Como que chama? Crematório? Não sou crematório. Crematório. Ah, mas no Western Restoration, tira a fadiga. Não sei se esse caso pode tirar um Western Restoration. Pode, pode. Pode sim. Que ainda é... Ainda é só fatigado, né? Qualquer coisa que tire, você tira. Ah, não sei. Às vezes, tipo, você precisava... Faz coisa assim, você precisa de alguma outra coisa pra tirar esse efeito. Ou só pode ter tirado com... De tal maneira. Beleza. Bem... Eu ia dizer que o dia amanhece, mas o dia continua do mesmo jeito, né? Não teve noite aí. E vocês acordam no dia seguinte. E o Spectro e a Meiko não conseguiram pregar o olho. Ah, eu tenho o Western Restoration como magia de espírito, imagina. Então dá pra eu jogar, tipo, o Meiko imediatamente. O Spectro. Tipo, você percebeu, né? O resto do pessoal, durante a noite, durante a noite, entre astas, né? Foi dormir, etc. Menos a Meiko. Ela ficou o tempo todo em cima da caravana dela, sem conseguir pregar o olho. E você também não conseguia dormir. Ah, tipo, antes... Enquanto o pessoal tá indo dormir, eu posso ir até ela. Tipo, eu vejo que ela tá meio... De-stressed, né? Por causa do... Do pesadelo, assim, assim como eu. Na Meiko, você também não consegue dormir? É, eu não gosto muito desse lugar. Eu também não. Por propósito, eu não falei que eu tive um pesadelo, não, tá? Beleza. Esse lugar faz a gente ficar pensando coisas que a gente não deveria. Se eu vejo que ela tá cansada, eu vou... Eu chamo pelo espírito da vida e... O espírito retira o cansaço da Meiko. Não sei se vai ajudar ela a dormir, mas... Pelo menos a... Ela não vai ficar cansada. Eu não vou abraçar ela, mas eu digo que, olha... Se você precisar de mais alguma coisa... Eu... Pode me chamar. Provavelmente eu vou estar acordado. Eu sei que eu posso contar contigo. Obrigado. Eu vou dar um channel também, assim, tipo, no meio da caravana, pra... Se mais alguém teve pesadelo, pra se curar, e... Beleza. Descansar um pouco melhor também. Pelo menos sem dor. Beleza. Então, amanhece o dia seguinte. Vocês estão acordados, tipo... Vocês não estão mais cansados de que você conjura magia em você. Pelo menos na Meiko, se você conjura você também, ou... Estefan? Essa magia eu só tenho uma. Tá, então você conjura na Meiko. A Meiko não está mais fatigada. E vocês acordam aí. Tipo, se eu puder preparar magia, eu posso jogar isso em mim. Aí eu tiro minha fadiga. Não, você pode preparar. Pode preparar sim. Eu recupero as coisas também, de... O dano, você fala? Não, tipo, eu vou dar um channel. Tipo, é eu, tipo, bro-chain, essas coisas. Tem sim, pode preparar de boa. A vida é... O dano de 10 de dano é, tipo... Você mata a personagem de enviar um dormindo, sabe? Basicamente. Você não deu 10 de dano. Estou tão cansado de rolar em mal pra caralho. Nossa, que legal. Os dados que eu rolei na minha tela estão bem piores do que eu rolei no... É, os dados que você rolei na tela estão bem piores do que eu... Esses dados não fazem sentido nenhum, cara. Quando alguém te olhou, meus dados estão rolando, tipo, não, cara, está muito bossa a rolar. Você não tirou isso, você não tirou isso. Tem hora que o celular não faz sentido nenhum. Anyway. Caio, quando eu acordo, assim, tipo, eu já começo a esfregar o olho. Vou em direção do pessoal. Ei, aconteceu alguma coisa ontem de noite? Eu acho que eu ouvi gritos. Eu dou pet nele. Tá bom. Aposto que quando sua mão levantou, eu era até... Encolheu, né? Um pouco. Bem, vocês percebem que, normalmente, eu devo levantar cedo. Devo ser o primeiro a levantar da caravana. Hoje eu estou demorando um pouquinho mais. Mas talvez vocês nem liguem pra isso. A gente não é tão sem coração, assim. Não, vocês vão estrear. Tipo, o nosso Sandro não está, de manhã, já anotando as coisas e vendo se está tudo ok na caravana. O que aconteceu, gente? Bem, se vocês demorarem um pouquinho, um pouco tempo depois, vocês veem o Sandro saindo da caravana dele. Só que ele não está simplesmente com as roupas ou uma coisinha com papel pra anotar as coisas. Ele já sai com a cimitarra dele na cintura, um bucklerzinho já preso no braço. Ele sai meio que se arrumando. Vocês veem ele arrumado como ele nunca se arrumou, tendo uma paradinha na barba. O Sandro, assim... Sandro, você vai a algum lugar? Bom dia a todos. Eu estava pensando, já que a caravana está parada aqui, não tem muita coisa o que fazer, não tem muitos animais pra caçar. Eu estou pensando em ajudar vocês hoje. Está causando muito problema ficar nesse lugar estranho. Bom dia, bem-vindos à caravana de cima. Você devia começar as suas frases com isso. Cara, eu acho que ele tem que colocar em lugares randômicos, na porcaria da frase. Eu estou falando da gente criar a rádio Sandro. A caravana do Sandro, aí pode falar à vontade. Bom dia, bem-vindos à caravana. A rádio caravana do Sandro. Está no 87,9. A caravana do Sandro. Hoje, o dia está lindo. Um entardecer contínuo que já dura mais de 24 horas. Não aprende a ter nuvens, então não precisem tirar seus guarda-chuvas hoje. Continuem conectados conosco. Eu vou melhorar essa rádio, vocês vão ver, vai ter. Bom, Sandro, se você quiser vir, é bem-vindo. Até porque eu prefiro que a Koya fique aqui, porque ela já passou por muitas aventuras nos últimos dias. Será que você me entende? É, sim. Eu fiquei preocupado do jeito que ela chegou ontem. Por mais que mamãe tente fazer essas coisas e se aventurar, eu não acho que seja muito seguro ela sair assim com vocês. Bem, vamos ver, eu devo estar meio enferrujada, comecei a estralar as costas assim, mas vamos ver no que que eu ainda consigo ajudar vocês. Tá bom, o que você sabe fazer? Guiar caravanas. Não apenas isso. Eu já tive minha vida de aventuras também. Tá bom. Ah, vai. Eu fui guarda da caravana durante um tempo. O Uff vai com a gente hoje. Era nível 1, ele era nível 5, hein. Você deve achar que era fodão. Bem, vamos ver, eu não tenho ido faz muito tempo, mas talvez eu consiga mostrar pra vocês uns velhos looks do Sandro aqui. Bem, vamos tomar café? Vamos! Café? O Uff tá ocupado num momento escrevendo um tratado sobre psicologia nórdia. Eu vou até a Meiko pra ver se ela tá melhor. Um dia, Meiko, você conseguiu descansar? Conseguiu tá melhor? Ah, e deu pra descansar? Então, você não está se sentindo mais cansada por conta da magia que o Sandro jogou em você. Mas você não conseguiu pregar o olho essa noite. Você ficou a noite tracendo a mim, sabe? Pensando naquele sonho, na possibilidade de você ser uma rainha ruim e tal. Mas você não tá cansada por conta da magia do Sandro, do Spectro. Ah, não, não estou mais cansada. Deu pra dormir bem. Fico feliz, filho. Vou ser que estou melhor. Muito bom, muito bom. Olha, Spectro, você descontra... Deixa eu ver se eu acredito em você. Olha, eu acredito. Eu amei. Acho que ela tem mais dois, tá? Eu vou só mentir pra você. Ah, eu fico muito feliz que você está melhor, então. Sabe que qualquer coisa é só me chamar, né? Sempre senti isso. Se preocupe. Eu vou chegando perto da parte da caravana da Meiko também. Eu chego assim, próximo ao Spectro. Eu não escutei tudo, provavelmente. Mas eu chego próximo dele e bato no ombro dele. Oh, bom dia, Spectro. Tudo bom? Ah, você já veio acordar a Meiko? Meiko, vamos tomar café? Está na hora. Sim, vamos. Eu olho pra isso acontecendo. Meu olho brilha. Brilha. De qualquer forma. Você está vendo aí? Eu acho que um olho drol brilhando não é uma coisa boa. Bom, paciência. Ele está. Ele está brilhando como se eu estivesse com sede de sangue. Mas na verdade não é, entendeu? Você está vendo? Eu acho que a Meiko tem que vir com a gente hoje. Porque ela está há muito tempo longe das aventuras. E eu faço questão, questão que ela venha. O Iori chega perto do Sandro aqui no meio. Ei, cadê o café? Ah, vamos preparar, vamos preparar. Spectro, é bom você tomar café também. Você está parecendo um pouco mirrado, rapaz. Você precisa comer um pouquinho, hein? Coloca a mão no queixo dele assim, olha bem pro rosto dele. Ah, vamos lá. Deve estar pronto já. Isso aí é andando. Cara, eu estou... Sabe quando você senta para comer pipoca na frente do filme? E daí, tipo... Estou botando a golelova na boca, olhando para aquilo. A golelova cai da colher, assim. Eu não vejo. Eu boto a colher sem nada na boca e continuo ali comendo. Meiko, você vai com a gente hoje também? É, o que aconteceu com ela? Eu vou virar para alguém que estiver perto, assim. Tipo, por acaso, o Sandro foi raptado e implantaram um clone no lugar dele? Detecte magic, Caio. O Sandro não é mágico. Ainda parece ser o Sandro. Você detecta uma bandana, um cinto, né? Uma cimitarra. Vai que é. Ah, Meiko, se você for vir com a gente, é bom. Você vai poder ver o velho Sandro em ação um pouco. Só fica um pouco perto de mim, viu? Pode ser perigoso lá fora. Melhor do que aqui dentro, né? Ah, eu não poderia concordar com você tanto quanto hoje, viu? Não aguento mais ficar parado aqui, anotando, anotando, anotando. Ah, eu vou te emburrar aqui mais rápido. Isso aí eu dando, vou na direção da mesa lá, para tomar um café. Uma possível mesa dentro de uma caravana, uma caravana mesa. Então, tem uma caravana com cinco cozinheiros aqui, cara. Deve ser aqui. Tinha da comida. Então, vocês vão lá, comem alguma coisa, né? Tipo, não tem muita comida fresca. Vocês estão presos aqui há quase dois dias já. Então, vocês estão comendo, basicamente, as coisas que o Espectro faz com as magias dele. E o que o Cadorão prepara. E uma outra ação de viagem que vocês têm na caravana. Mas, tipo, comida fresca, mesmo que os coletores pegam diariamente, não está pegando. Eu vou falar com a Xalelu nesse meio tempo. É, Xalelu, eu sei que você provavelmente está um pouco contrária, né? A Meiko sair se aventurando com a gente na caravana. Você já falou para mim que você se importa muito com ela. Mas, eu queria te dizer, em primeiro lugar, que a Meiko é uma pessoa muito capaz, né? E, em segundo lugar, que vai ter muita gente vigiando ela hoje. Então, você pode ficar tranquila. Eu achei que você foi aí. Em terceiro lugar, a chupa. A gente vai só enfrentar alguns monstros. Possivelmente com risco de morte. Mas, não se preocupa, tá, Xalelu? Em terceiro lugar, eu fiz umas pontadas nas minhas costas essa noite. Mas, eu não sei muito bem o que foi. Estranho, né? Não foi nada. Está escondendo bonequinha atrás das costas da capa dela. Estranho. Talvez sejam formigas, essa é o Tanaris. Talvez sejam formigas aqui. Só que, tipo, ela não tem bluff, cara. Então, tipo... Tudo bem, eu vou falhar no teste. Eu estou prestando muita atenção na Meiko. Formigas, essas planares. Sabia que ela começa a falar assim. Por um momento, eu penso, cara, esse negócio é de família. Eu era igualzinho. Mas, ela fala assim. Tome conta da Meiko e do Iori. Eu tomarei conta da caravana quando estiverem fora. Eu pareço meio assustada, mas eu faço um ok pra ela e eu saio de fininho. Eu percebi que ela está meio sem a caravana, sim? Percebeu. Relaxa, percebeu. Eu pego um monte de pão e saio entregando pro pessoal da caravana. Beleza. Então, vocês se alimentam aí. Preparam os equipamentos de vocês. E pra onde vocês vão? Olha, se a Meiko realmente... Você vai querer realmente ir conosco, a Meiko? E lembrar seus olhos de aventura. Seria melhor ir achando a Meiko com a gente? Não tem espaço. Acabou o slot. É que tem que ficar pessoal sabendo da caravana, né? Se levar a xarelú, tipo... É... Não vai ter nenhuma pessoa veterana de combate pra proteger. Ah, então. Como assim não? Ah, sim. Tudo bem. Pra proteger a caravana. Olha... Se a carapuça serviu? Não, não. Essa é a melhor que eu tô falando. Não ficaria ninguém veterano pra ajudar vocês? Claro que vocês têm um veterano aqui. Eu tento puxar a Miss Vitarra assim na hora que eu falo. Vocês têm um veterano aqui. Ela dá uma engasgada assim. É claro que vocês têm... É claro que vocês têm um veterano aqui com vocês. Ha! E guardo de novo. Fico meio vermelho assim. A Gerval? Olha se a Meiko viu eu fazendo isso. Eu tenho uma sugestão. A Gerval vem. Diga. O que você precisa de mim? De novo. Quais são as nossas opções lá fora? Bambus ou gelo? Bambus ou gelo? Olha, eu... Eu sugeri que... Já que a gente tá indo pra Minkai e... Já que é a terra da... Da Meiko, a gente poderia ir na... Nos bambus primeiro. Espectrum, ferro. Ela faz uma cara de desconforto. Então. Eu acho melhor ir nas partes geladas. Eu voto pelas partes geladas também. Onde vocês dizerem que vivam, eu vou com vocês. É um... Uma parte da floresta que tem bambu. Uma parte da floresta que tem a gelada. Que tem neve. Nós acho que devemos entrar numa fria. Bem-vindo ao mundo. Eu vou me ligar então, o Espírito do Fogo. Olha, vai ser difícil escolher o nome desse episódio, viu? Tem duas opções muito boas até agora. O nome do episódio vai ser... Bem-vindo à caravana de Sandro. Gostaria de entrar numa fria. Caravana do Sandro entrando numa fria. Entrando numa fria com a caravana de Sandro. Isso, boa. Fechou. Nós temos picolés, né? Seja bem-vindo à caravana de Sandro. Nós temos picolés, né? Ali tem o picolé, o Yori. Aqui tem o picolé, o Zandalú. E outro picolé... Eu acho que a gente devia ir pelo caminho de gelo. Porque afinal de contas a gente já tá... A gente tá vindo de uma exploração no Ártico. E eu acho que é mais fácil talvez a gente continuar do que mudar de ambiente. Até porque eu ainda não pensei na piada do bambu. Piada de bambu? Como assim piada de bambu? Olho pra vocês com uma cara assim. Eu olho pra você com a mesma cara assim. Querendo... Eu tô segurando a risada, mas eu tô olhando pra você com a mesma cara. Olha, então... O Sandro ainda não conhece as minhas piadas, né? Cara, eu preciso te contar todas elas. Eu tenho um monte, mas não são pra agora. São pra coisas muito especiais. Ah, tudo bem. Me avise quando você for mandar uma. Eu tenho umas também guardadas. Beleza. A gente pode ficar competindo. O que acha? Ah, sou mais do tipo... Eu ajudaria você a fazer uma piada também. A gente pode fazer uma competição amiga, que tal? Claro. As minhas talvez sejam muito velhas. Mas acho que os jargões não seriam muito apropriados. Mas vamos lá. Estrela pro pescoço. Não agora. Você tá estranho. Não. Tudo bem. Deixa eu pra lá. Eu vou só sentar aqui. E a gente vai pra bambu ou gelo? Gelo. Gelo. Bem. A gente pode tirar uma outra região de bambu loá. Mas tem... Talvez conheçamos o nome do próximo episódio. Eu acho que o Stefan aqui tudo tem limite, cara. Tudo tem limite. A zoeira não tem limite. Beleza. Então vocês começam a andar aqui em direção à região gelada. Então vocês deixam a caravana pra trás e partem os seis. O Sandro, o Américo, o Spectrum, o Iori, o Bernard e a Zandaluri em direção à flesta gelada. Opa, errei. Tipo, vocês vão andando, vão andando, começa a ficar frio em volta de vocês, se apertar assim os casacos de vocês. Quem de vocês tem roupas para o frio? Acho que todo mundo. Todo mundo. A gente tava andando num negócio gelado. Beleza. Se eu não me engano... Se eu tiver uma jaqueta fácil de tirar, eu até tiro e coloco pra Américo, assim. Ah, talvez você precise disso, Américo. Cara, a Américo tá andando só com a roupa normal dela. Tipo, a espada dela... Ok, então com certeza... A espada dela erradia... Erradia uma hora de fogo que deixa a imune ao frio. Ah, tá. Então, eu ainda assim ofereço minha blusa de bolsa de bolsa dela. Mas eu admiro o gesto, admiro o gesto. Vale a intenção. Beleza. Cold weather. Se eu não me engano, dá uma bonita de mais 8, porque existe efeitos do gelo, se eu não me engano. Efeitos de frio. Deixa eu ver aqui. Colder Outfit. Vamos de mais 5. Beleza, então vocês estão andando aí e estão fazendo... Ah, eu tô com Endure Elements, beleza? Beleza. Então, o Vaynerd pede pros espíritos da família Okami protegerem ele do frio. Já só vestir um casaquinho espiritual aí em volta de cima de você. E a Américo tá com a espada dela que também dá Endure Elements. E o resto de vocês estão criando-as com roupa de frio, certo? Eu tenho Endure Elements também, magia de primeiro círculo, eu uso. Ah, eu uso também. Beleza. Ah, se a festa assim, eu vou usar também. Que que isso? Inclusive. É que eu tenho duas magias de primeiro círculo, eu posso usar uma em mim e uma no sangue. Eu tô com escuro pra gastar. Eu não tenho cura, não adianta de nada. As magias de primeiro nível de ranger são tipo, ué. É, vou aumentar o meu arco, vou aumentar minha visão ou vou dar calor e resistência pros outros amiguinhos. Ou vou brincar de chutar calor humano pras pessoas. Ah, e eu renovo o boss do Life Link com todo mundo aqui. Então, vocês estão todos protegidos contra o frio por causa do Endure Elements. Então, não precisam usar roupa de frio, se não quiserem. Então... Ah, vai que a gente perde essa magia. É, vamos ganhar nada de spell, né? Que ideia, cara. Eu tinha pensado nisso, né? Ah, fala sério, cara. Eu esperava mais de você. Bom, se fosse o Max, eu com certeza estarei usando. E levaria uma tocha ainda. Bem, e vocês vão andando pela neve aí. Tipo, o Cilher em Steam tá legalzinha, tem uma soca de neve caindo. Não dá pra colocar no Roll20, mas assim não dá pra colocar. O tempo realmente muda pra esses lados, não? Muda. Ah, isso foi em personagem. Isso, foi em personagem. Beleza. Ó, se torna cada vez mais frio conforme vocês adentram a floresta. O vento cortante assobia por entre as árvores, levando um frio arrepiante até mesmo por debaixo das roupas mais grossas. As jadas de flocos de neve caem de forma intermitente e o manto de neve cobre as árvores e o chão. Então, tipo, vocês vão andando e começa a nevar. De repente, tipo, neve cobrindo tudo. Bem, no frio, vocês têm que fazer o teste de construção pra não começar a pegar, pra tremer e tal, mas são protegidos por magia, então é tranquilo. Mas vocês vão apenas, pra andar um quadrado são dois movimentos, né? Dois, dois quadrados pra andar um. É um grande difícil. A menos vocês tenham alguma coisa pra ganhar um grande difícil. Não tem nada. Vocês vão andando, vão andando, até que começa a ficar silencioso, sabe? Para de barilho do vento, praticamente. Na hora que o vento começa a diminuir, eu falo, bem, quando eu era jovem, uma vez eu tive que andar num lugar cheio de neve. E começo a contar uma historinha sobre eu um dia andando na neve quando eu era jovem, que nem vocês. Aqui, o ar está estagnado, e até menores sons se propagam. E até mesmo o rendido discreto de passos na neve fresca parecem extremamente altos. Vocês estão andando aí, tipo, não tem muito barulho, tudo silencioso, mas o passo de vocês faz um barulho enorme. Posicionem isso aqui pra mim, nesse mapa, como vocês estiverem se andando nesse caminho aqui. Vocês podem puxar os tokens de vocês. Direto pra cá. De onde está puxando o token? Do token. Do... isso, do... Só esta ficha, basicamente. Ah. O Blameco deu ruim? Peraí. O Blameco acho que deu ruim. Eee, a formação foi igual. Eu estou indo um pouco mais na frente, que eu estou servindo de scout um pouco pelo caminho. Deixa eu acertar também, que ela está errada aí. Eu já volto. A gente consegue puxar o seu, Sandro. Ah, já puxou já. Eu puxei. A gente está indo em direção ao fundo, ou a gente está vindo aqui pra frente, Caio? Vocês estão indo em direção ao horizonte. Tá. Eu estou um pouco mais na frente, então, que eu estava fazendo scout. Tipo, eu não estou nem aí pensando no que está acontecendo. Tipo, eu estou ouvindo as conversas do Sandro. Conta essa história aí, cara. Sabe, uma vez, quando eu era jovem, eu vivia nas ruas e eu tinha que assaltar um pessoal. E uma noite acabou nevando, por mais incrível que pareça. Cara, você assaltava pessoas. E eu fui acabar assaltando. Ah, a vida era meio difícil na minha família. Eu tive que fazer isso por algum tempo. Não é muito legal. Isso dá algumas vantagens na vida, você aprende algumas coisas, mas não é muito legal fazer isso. Por quê? Bem, mas uma vez... Digamos que roubar outras pessoas não é a melhor atitude. É melhor quando você faz algo. Pegar o dinheiro delas não é interessante. Trocar coisas com elas por dinheiro é melhor. Então, eu não devolvia. Ah, sou chato. Sim, mas eu parei com isso. A história, na realidade, trata sobre outro problema. Eu estava roubando um rapaz e acabei pegando uma bolsa que estava presa na cintura dele. Ele nem percebeu. Foi muito legal. O gelo afofava os sons, então ele nem escutou quando me aproximei. Eu saí todo feliz, achando que a bolsa estava cheia pelo peso que ela tinha. Quando eu abri, ela estava congelada. Quase não tinha moeda alguma. Você consegue fazer isso com o espectro? Hum, talvez. Eu duvido. Porra. Bem, o que você acha que eu conseguiria pegar dele? A dignidade? Quando você fala a dignidade, o espectro olha assim, senta ali que acontece e começa a cair neve dele. Hã? What? As árvores começam a tremer e começa a cair neve em cima dele. Hã? Muito engraçado, gente. Quem que fez isso? Puta que pariu. Valeu, gente. Não fui eu. Eu ainda não fiz nada. Spectro. A neve cai em cima de você e ela tem um cheiro muito forte, ela não é branca, ela é verde e enverdeada. Ela cai em cima de você e você se sente meio mal, sabe? Como se tivesse alguma coisa de errada com essa neve. Ela veio de algum lugar específico, Caio? Ela caiu das árvores. Estava andando assim, ele fez um barulho em falso, pisou em falso e caiu neve em cima das árvores nele. Você está me dando de quê? Um dano de força. Caramba. Um de dano? Eu consigo alguma coisa. Um de dano. Um de dano em força. Rapidamente. Caio, dá pra falar o Nola de alguma coisa? Ah, então. Que porra é essa? Pra eu perceber o que é isso. Bem, primeira coisa. Vocês olham pra cima e vocês notam que na copa dessas árvores aqui a neve não é branca. Tudo aqui é verde a neve em cima a neve em cima das árvores aqui. Todas verdes, sabe? Em cima da desse bosque que vocês estão agora. Pode rolar uma de nature, hein? Eu provavelmente me apoio no Vaynerd que deve ser o mais não sei se ele é o mais forte aqui. Aqui deve ser. Eu me sinto mais fraco. Posso fazer destreinado? Não, não pode. Mas o Yor deve ter passado em 5. Yor Você já ouviu falar sobre isso? Tipo, você nunca tinha visto antes na sua vida isso aí. Mas essa árvore em volta essa hora você reconhece, né? É uma espécie de árvore meio incomum em alguns lugares do mundo apenas que quando começa a esfriar muito ela começa a exalar uma um líquido meio venenoso. E esse líquido se impregna na neve e transforma a neve venenosa. Então toda essa a neve verde aí em cima é venenosa. E pela situação que vocês estão aí qualquer barulho que vocês façam mais alto faz a neve cair em cima de vocês. Eu tava rolando stealth pra vocês. Nossa. Eu só falo baixinho. Uau! Que da hora! Role stealth. Droga! Role stealth de novo! Não! Beleza, Rafael. Você falou o suficiente pra não fazer a árvore cair. Não caia nada. Você olhou assim pra cima. Cuidado. A hora que eu falo alguma coisa eu só coloco a mão na mão que eu... Não, pera. Não posso falar. É... Eu mando uma mensagem no sussurro na mente de todo mundo. Não façam barulho. Ah... Essas árvores aqui são muito legais elas sem veneno lá em cima. Se vocês fizerem um barulho vai cair em cima de vocês tipo o que aconteceu com o espectro. Eu tava quietinho. Rapaz... 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 Rapaz que você não sabia dessa história em Sandy. Ele usou o message, né? Aham. Isso. Ele usou o message, né? Então eu respondo pra ele Rapaz, o seu conceito de legal não é muito interessante. Eu achei que eu nunca posso ver a mesma coisa dessas na vida. Aham. Bem... Vamos ficar quietos. Eu vou chegando perto do espectro Mestre não funciona pra geral? Entendosamente Eu mando um pra cada um, eu acho É, você pode mandar um pra cada Por nível e ele dura um bom tempo Por nível, você só tem que apontar Pra quem você vai mandar Mas eu posso mandar de volta? Ou é unilateral? Ele manda pra todo mundo Que ele fala e cada um pode responder Pra ele diretamente A minha resposta direta é Então seria melhor a gente parar do lado de fora Da floresta, gritar e depois andar? Eu mando um outro message Uau! Nunca pensei nessa possibilidade Dia 100 Beleza, então vocês Saem da parte verde da floresta Quando vocês afastam dela Vocês conseguem ver Boa parte dela na frente está toda verde As copas das árvores Pode falar aqui já? Pode Então O ideal não seria Se a gente fizer barulho o suficiente Essa porcaria dessa neve cai E daí depois sei lá o que acontece Ou a gente vai ter que andar por ela E vai se envenenar do mesmo jeito Eu não entendi muito bem É, vocês gritam Vocês fazem barulho Basicamente A neve cai da copa das árvores no chão Basicamente Atingindo vocês ou não Caio Basicamente Isso A gente vai ter que passar por cima dela A dúvida é tipo Ghost Sound conseguiria fazer a neve cair? Consegue Vai fazer uma hora do alto De pessoas falando Consegue sim Eu acho que eu consigo dar um jeito nisso Eu acho que pode limpar pelo menos o caminho que a gente vai seguir desse negócio das copas E se a neve que ficar no chão não for matar a gente envenenado Tá valendo Aí eu já não sei O que precisam fazer então? Você sabe Você que rolou Você que é especialista nessa neve verde Mas eu não sei onde ela vai cair Ela cai de onde vem o barulho Exatamente Ela cai Ela cai debaixo de toda a árvore É Kai Eu vou Continuando Ghost Sound Mas fazendo desenhos no chão Nos locais onde elas forem caindo Eu vou Tipo Apontando pra fazer Smiles e coisas assim Você vai desenhar no chão com o seu dedo? Não Com som Eu criei um som em uma posição Aí a neve derruba coisas nela E aí eu vou fazendo Em formas dela de roubar coisas Em locais onde montamos desenhos Ah tá entendi Beleza Então o Iori começa a fazer Ghost Sound E começa a cair um monte de neve Da copa das árvores E fica tudo verde aí Sabe Eu tô fazendo Som de uma manada de rinocerões Sutil Sutil com uma manada de rinocerões Qualquer tentativa de stealth Que vocês poderiam ter aqui Já era né Depois de Atravessar a floresta Que é uma manada de rinocerões Ai a gente vai assustar pelo menos E vai deixar armadilha pra todo mundo Ninguém vai sair andando fácil Beleza Como vocês vão fazer pra atravessar isso agora? Pulando Exatamente Amarelinho Dritinho Beleza Então vocês depois de um bom tempo aí Tipo Passar esse esquema Conseguem atravessar Essa parte da floresta Que tem a neve verde Tá muito frio Vocês vão sair porque vocês tem a proteção Mas tá muito frio Vocês começariam a tomar dano agora De frio Mas tá tudo ok Quando De repente Vocês começam a ouvir uma melodia Uma doce melodia Oh mas que doce melodia É notar mais ou menos onde ela vem Você consegue perceber onde ela é Mas agora que é a parte divertida Rola a lua pra todo mundo Pera aí Eu rolo gente Ah droga Beleza Olha Yori Você rolou um mudado Essa música Ela é muito Muito Incrível Você nunca ouviu nada parecido na sua vida Você tá querendo muito ir até lá E ver o que tá acontecendo Eu não tô querendo Eu tô indo Caio Vem nerd Você tá tentado com essa música Essa harpa Angelical Você nunca ouviu nada Que aconteceu na sua vida Tá fascinado E tá caminhando até lá Sangro Você também Tipo Tá achando incrível essa música E tá seguindo até lá Sem nem pensar A Meiko Tipo Você é uma barda É uma música como essa Linda No meio de uma floresta Impressionante Incrível Você vai correndo até lá Só o Falcão Passou Enquanto tá A Meiko O Vaynerd O Yori E o Sandro Correndo A Meiko não tem bônus Contra a coisa Sonora É verdade Ela tem É verdade A Meiko passou É verdade Ela tem bônus É verdade É verdade Ela tem um negócio Contra Efeito sonora Uma parte que Não é o nome que me chama Então vai os três Aqui O Vaynerd O Yori E o Sandro Correndo Dele a sua música Porquanto isso A Zandaluri A Meiko É mais quatro Mais quatro Estão assim Olhando Você percebeu Alguma coisa Eu também resisti? Você resistiu Os três resistiram Os três aqui de trás Zandaluri A Meiko Só uma pergunta pessoal Técnica Vocês fizeram um roll escondido Foi isso? O Caio fez É o Caio faz 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 Ah tá Ele faz Entendi O mais perto De mim Vou segurar Pessoal Pessoal Olha o que vocês estão lendo Volta Tem uma música Lá Vamos Olha que legal A Meiko Você deveria aprender Eu reconheço Esse efeito E aí Onde vocês vão Calma aí Olha a Meiko Que música legal Você pode Rolar o Knowledge Os três que passaram Segura o Vynard Os três que passaram Pode rolar o Knowledge Pode rolar o Knowledge Arcane Eu tento segurar o Eu tento segurar o Vynard Primeiro A Zandaluri também vai É mas você não passou Você tá indo Você tá correndo Não não Eles estão indo Eu tento segurar alguém Entendeu Como assim Acho que você não passou Os que estão indo Eu não passei Você não passou Você tá correndo Você tá correndo também Tá correndo Quem passou é a Zandaluri O Sandi e a Meiko Você não passou Você tá correndo E o Spectro O Spectro Desculpa Eu tenho um Desexia Eu vou falar no Du Beleza Sobrou a Então é o Spectro A Zandaluri E a Meiko Que passaram Vocês podem rolar Knowledge Arcane A Meiko já mandou Ah eu não tinha visto Nossa caralho Eu acho que a Meiko Eu acho que ela não só sabe Como ela também sabe Desfazer E ela lembra O refrão da música Foi ela que compõe Eu acho que a gente soube De eleição Você tem que saber Mais importante É que ela saber Como que desfaz É saber se ela consegue Desfazer A Meiko Existem várias criaturas Que são capazes De tocar músicas E chamar pessoas de volta Mas você ficou ouvindo Esse som Assim Tentando lembrar O que faz esse barulho Você lembra De aranhas Arpistas Tinha sete aranhas Parece uma pessoa Uma ninfa Não A porra de uma aranha São aranhas A teia delas É uma harpa E elas tocam a teia Como se fosse um instrumento musical E isso hipnotiza as pessoas Que lindo cara E como que faz Para reverter o efeito Você tem o efeito Como que chama Aquele coisa de bardo Counter Song Counter Song Tem Você pode usar isso No teste de performance Basicamente Você rola um teste de performance Basicamente Aí as pessoas Vão ganhar outros saves Usando o seu teste de performance Como resultado do teste Vai lá Meiko É você contra as aranhas Arpistas Tô achando a ficha Inclusive Eu acho que isso podia ser O nome de uma banda punk Digo mais Elas são aranhas Arpistas do Ártico Tem mais um detalhe Do nome Que eu não falei pra vocês É uma banda de death metal Né Com certeza é gospel Melodic metal É só arpista É melodic metal Melodic metal É verdade É rola string? Sim Mas é Ele sentia mais Pelo menos são aranhas E não macacos Senão seriam os Arctic Monkeys Então Está lá As aranhas Tocando a música suave Delas O Vaynerd O Sandro E o Yori Correm em direção a elas Quando de repente A Meiko Começa a cantar Também Tocar O Samishen dela É aquela hora Que eu paro Olha pra um lado Depois eu olho pra Meiko Pra onde que eu vou Tipo Nisso Tipo Vocês voltam a si Sabe Tipo Vocês param de caminhar Loucamente em direção As aranhas Eu começo a caminhar Loucamente em direção A Meiko Uau É sério Eu achava que o Mago Tinha servido de Wilban Despreza de efeito Então Mas Mago Não tem sabedoria Ainda mais o Yori Seria ser o efeito Delas Eu dou um sorriso Assim Eu dando a cabeça E ele fala Bom Vocês caíram Um truque São aranhas Arbistas Sabe Aquele Quando o Crush Assim Começa a cantar Perto de vocês Olha Ah Então Eu não estou prestando atenção em nada Estou prestando atenção na Meiko tocando Né Agora Que ele está desde É o Spectre Né É Eu estou fascinado Agora Não Mas eu faço o mesmo efeito Como é que é isso Entendi Enquanto você estiver cantando Você consegue anular o efeito dele Basicamente Ah Tá Você só faz isso Bem Vocês sabem Ainda está vendo o som Ainda Vocês conseguiam Ver onde é Vocês querem até lá Ah É melhor a gente Acabar com essa melodia Eu também acho É uma boa De fato A Meiko continua cantando Por que a Meiko toca Ou ela canta Ela faz os dois Ah tá Mas ela toca Não sabe Aquela guitarra japonesa É que eu não tenho mais o ódio dela No ouvinte Porque Não tenho mais o ódio do ouvinte Infelizmente Então fica uma música genérica Faleza Vocês vão andando Vão andando Vão andando Até que você Consegue ver Visível Uma teia de aranha gigantesca Entre As árvores da floresta Ok Uau Bom Era através disso Que vocês estavam sendo Atraídos Posiciono aqui como vocês acharem melhor Coloquei dois espectros Para variar Será que nós conseguimos Contornar Esse Local Ou será que o lugar Que nós temos que ir É este local Na dúvida Vou botar fogo Eu ia perguntar Essa teia Pega fogo Não sei Cai Essa teia é feita de gelo Cara Fogo vence gelo Essa teia derrete Parece que é bastante frágil Na verdade Da hora Bem Até onde o meu conhecimento Limitado Sobre magia Pode dizer Acredito que Jogar fogo Nesse tipo de gelo Mágico Talvez não seja Muito efetivo Bem Na verdade Vocês não estão falando Porque as alunas Estão por cima de vocês Vocês podem rolar A gente está falando Porque fala em free action Mas elas estão Estão por cima da gente Ah ok Todo mundo rolou já? Aumentou essa música Que arrolai Não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Beleza Primeiro agir é O Sandro Lembrando que ainda Está no centro de gelo Então ainda Conta dois movimentos Para andar Elas estão no alto Das árvores Ou elas estão no baixo Elas estão Nos altos das árvores Em cima das teias Eu falo para a Meiko Cuidado Essas criaturas Podem ser perigosas Continue tocando Saco arco Dou uma olhada Numa delas Elas estão visíveis Elas apenas tem cover Porque elas estão Na parte de cima Na teia Mas elas estão visíveis Tira um dos Vaynerd Tem dois Vaynerd Qual Vaynerd Rolando se ativa Ah Tanto faz O que já se deletou Para mim Está aparecendo Só um de 1408 Não Agora está certo Bem Onde elas estiverem Eu vejo a mais próxima Provavelmente E saco Meu arco E dou uma flechada Em uma delas Beleza Então você atira Na Acho que é essa aqui Que é mais próxima Pode rolar o ataque Se você clicar no seu token Você tem um macro de ataque Perfeito É Só com os macros da ficha Ficou bacana a ficha Eu já coloquei você lá Não foi full Então não rola os dois Só o primeiro Rolou como iniciativa Você tem um macro Em cima do seu token Só da iniciativa Ah tá Uma ficha Mesmo Rola pelo macro Porque daí é a mais automática Que tem em cima da Beleza Então Bem Você deu um tiro Eu já coloquei você lá 21-4 Ele tinha rola outra vez 21 né Deixa eu contar a minha defesa Beleza Você acertou um tiro na aranha Tipo Você vê a sua flecha Batendo na aranha Assim Tirando um pedaço De gelo dela Eu não escrevi a aranha pra vocês Peraí Ah tá Só pra Essa é a nossa posição mesmo Que tá aqui no mapa Ah ok Eu ia ficar próximo A Meiko Provavelmente na frente dela Entre ela e a aranha Então talvez eu ficasse Mais ou menos aqui só Beleza Na posicionamento Bem A aranha É essa criatura aí Tipo Pacos de gelo E esse aqui de gigantesco Espreita em uma teia De aranha gélida Suavemente rostando Suas patas Arrilhadas Contra os fios Congelantes da teia Abaixo de oito olhos Opalescentes Suas grandes mandíbulas Brilham Com uma linfa Viscosa azulada Vocês veem Essas aranhas aí Olhando pra vocês Um cara de mal Beleza Pronto Posso agir A Meiko Fazer Inspirar competência Não Coragem Beleza Então a Meiko Tira o Samishin dela E começa a cantar Porque inspirar competência Não funciona nesse grupo Então vocês tem mais dois de ataque Mais dois de dano Com bônus da Meiko A Meiko está lá cantando Sua vez Spectro Eu vou deixar o trabalho Do fogo Pro 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 rapazinho O Iori Beleza Eu vou Pode tirar de você Não vou passar Vou andar dois aqui Que acho que é o máximo que eu posso Com uma ação de movimento Ah não Mas é a aranha Ah Eu dou bless Deixa eu ver Beleza O negócio de bardo não é moral Nossa cara Que coisa é uma RB1 De bardo é competência É o bônus Inclusive É mais um de moral Contra Charm e Fear Mais um Competência em ataque E dano Beleza Mais um Então vocês estão com mais três De ataque E mais dois de dano Porra De arpa Role em Will de novo Pode rolar aberto Agora Não precisa rolar fechado Ok A gente ganhou Algum bônus no Will também? Ahn Não Porque não é Fear Ok Falei um Não tava esperando isso Eu tava esperando um negócio de Fear Daí quando vem outra coisa Eu fiquei um pouco perdida Beleza Todo mundo rolou? Falta alguém? Deixa eu ver Falta Todo mundo aí Todo mundo aí Beleza É que o Futebol é diferente Eu me perdi aqui na hora de contar Beleza O único que não passou Foi a Zandaluri Zandaluri Essa música é muito bonita Você não sabe como Você não pôs o outro Mas tudo que você vai querer fazer É esse mar Da aranha número 4 Que é essa aranha aqui Beleza Eu vou tentar conseguir um contrato pra ela Ei, você quer trabalhar na Banda dos Drowns? Tocamos metal melódico também Vai andando Você quer trabalhar na Caravana do Sandro? A Banda dos Drowns é muito underground Eu não quero nem falar nada, cara Eu tô muito triste Beleza A aranha número 2 andou Tudo que ela pode ir até aí Tá olhando pra você Aquela cara De pronto pra dar o bote, sabe? Zandaluri, sua vez Bom Eu estava com o arco empunhado Eu de repente vou abaixando ele devagar Passo pelo Vayner De sigo reto Ainda bem que você não tá escutando a gente Você tá assistindo suas aranhas É Dá pra entrar aqui? Dá, dá Deixa eu ver quanto que eu ando Só ando a metade Porque é gelo, tá? Ah, tá Então é 15 Eu ando até aqui então Você vai dar double action Ou double move, quer dizer Dá pra andar mais Até aqui Beleza Tem essa missão Só vei Você viu as Andaluri andando pra frente De maneira Estranha Bom Eu acho que as Andaluri Vai fazer um ataque surpresa Sei lá Além de bom Sempre tem Pensamentos positivos É por isso que ele é imune a pesadelo Ah, eu taco uma fireball Deixaram pra mim A tarefa Eu cuido dela Uma fireball Aqui mesmo? Não, pera Aqui pegaram, hein? Eu não sei qual é o quadrado dela Pega Pega a cena Pega a cena Pega 4 quadrados Alega Arde Tá, então eu Toco uma fireball aqui, Kai Eu aumento Eu aumento O nível dela Beleza Agora é aquela hora Que tá faltando o Gabriel Aqui, né? Então Você vai aqui Solta a bola de fogo Qual que é o DC? Descer é uma magia de nível 3 Espera que eu te falo 3 mais 7 Descer 20 Não é alto não Beleza Uma aranha Uma aranha passou Outra não Dá o dano Ah, isso aí Beleza Então, cara Você joga uma bola de fogo aqui Explode Você vai ver as aranhas Elas estão derretendo Elas vão... Essa aranha aqui da frente Toma muito dano Você sabe que ela vai derretendo E agora Eu acho que elas ficaram putas comigo Eu vou me esconder atrás da Meiko Tipo Ela tá muito machucada A outra aranha Ela conseguiu pular Assim, mágicamente Pular Sabe? É um mortal pra trás Assim, quando explodiu o fogo A gente já sabe que tem classe de ninja, né? Então, ela tá com vontade de dano Só que mesmo assim O dano é mais forte Do que o normal nela Tipo, aparentemente Elas são fracas a fogo Só que Tem um detalhe interessante A teia Também é destruída Explode Puff Quando você faz isso Imagina que você tá ganhando Um disco Muito violentamente Puff Faz um barulho Um efeito sonoro Muito violento ali Tá, agora eu acho que Todo mundo vai ficar puto comigo Vou embora pra longe, cara Deixa eu ver aqui Qual que é o descido Na verdade, você se assusta Faz o rabão E foge Beleza, pode enrolar Beleza Deu um efeito soundburst Ali naquela teia Onde explodiu A área do soundburst Sorry Na hora que você faz isso Você começa a andar Pra trás do meio assustado Eu falo Muito bom, Iori Faça assim Continue assim Tá bom Eu volto pra parte deles Olha, eu acho que só acertou Só acertou A Zandal Dury Eventualmente Zandal Dury Traz o espectro Se você foi durante o coisa Me acertou também Eu tava por aqui Tá, uns três Então, aquele barulho Aquela explodiu Aquela nota arranhada Sabe, aquele desafinamento Muito feio Vocês podem enrolar Fortitude, por favor Nossa Ai, olho de shit Caramba Pelo menos Vai que a Zandal Dury Acorda Beleza Zandal Dury, acho que esse foi o momento Que você tinha que empalhar Tem o meu bônus aí, né Oi, Kai Você viu no entro o bônus Vocês tomam dois de dano Uns três aí Só isso Vocês passaram o teste Todos vocês Ok Se vocês não tivessem passado Vocês ficariam Stunned Por um turno Ah, meu ouvido Eu queria ter ficado Stunned por um turno Não é Acho que a gente fica surdo Aqui, né Eu pulo pra trás Na make Depois Se eu soubesse Eu tinha preparado Silence Beleza A próxima agir É o Vaynerd Ok Eu puxo meu arco Com uma Switch Action Eu gasto Favory Passou Meu arroz e feijão O divine favor Beleza Então O Vaynerd Pede a proteção dos espíritos da família Akane Puxa o arco Vai atirar em alguém? Eu vou Eu vou atirar na aranha Número 1 Ah, aranha número 1 Beleza Manda bala Ah Deixa eu ver aqui Tá faltando um bônus aqui nessa bagaça Qual que é o bônus que a gente tá recebendo da make? Dois de dano da make e um de acerto do espectro Isso entra em dano de magia também? Dá 3 Entra Não Só magia de toque Ah, tá Todos os ataques Rolou um ataque e tu não entra Qual que é o nome do bônus? É bônus de... Não, não, não Qual que é o nome da habilidade? Inspirar Coragem Inspirar Coragem e Bless Benção É isso que eu tenho você Não, é que o Bless eu já tinha pronto aqui De vez Espaira que a gente não tinha Repete pra mim os números, por favor Dois da... Inspirar Coragem Inspirar Coragem O preparo tem dois de dano Vamos ver se isso funciona A gente pode arranjar um bardo Pra... Pra... Prazo índios É, eu pensei a mesma coisa. Tá, eu vou atirar na aranha número 1, beleza? Ninguém quer fazer barder, né? O que estão os bônus agora? Lá em cima, tipo, na parada das abas. Pode atirar. Tá escondido, tem que habilitar, tem que mostrar. Tá escondido, sabe lá? Tá na página core, na defenses? Você deu um crítico, cara. Ah, agora vi. Valeu. E eu acho que você confirmou porque ela não agiu ainda. Você confirmou. Eu acho que tá errado, não tá? Eu acho que tá. Mas eu acho que você pode usar o dano do de baixo também. Beleza, mas acertou o de baixo também. De qualquer forma. Não, não, mas eu só tinha uma ação. Beleza. Eu tive que gastar uma moviação pra sacar o arco. Você, tipo, dá um tiro de flecha muito bom. Atravessa uma perna da aranha e ela explode. Em cascos de vidro e gelo. Ela grita de dor. Pai do número 3. Nossa, eu aceito um ataque. Eu tô tão feliz. Ela desce aqui no chão. Ela vem até aqui na teia, né? Desce no chão. E ela tá com as bandíbulas apontando pro Yorick. Jogou uma bola de fogo nela. Desculpa, desculpa. Não fui eu. E... Quanto ela anda? Deixa eu ver. Speed 40. E... Ela vai andando até aqui. Acho que a Meiko já agiu. A Meiko e o Sandro podem atacar o Protonete se quiserem. Vocês tem um feat pra isso. Vocês tem o... Combate Reflex? Tenho. Cadê, cadê? Mas eles são os primeiros a agir. Aham. Podem bater. Essa oportunidade. Tem um mapa de ataques aí. Só colocar e mandar atacar. Eu não vou poder usar provavelmente porque minha cimitarra ainda tá... Guardada. Tá. Então... Provavelmente a Meiko também não deve atacar a Mandala em mãos. Então eu vou passar aqui pra próxima aranha. A aranha número 1. Ela tava cantando, mas como... Aquela hora que o mago xinga vocês até a morte. Vocês sabiam o que a gente tava vendo pra batalha, cacete. Eu tava com o arco em mãos. Eu tô com o arco na minha mão. Então tô desculpado. A aranha continua cantando aqui pra meio que expulsar a Mandala em mãos. Ela só anda um pouco pra frente. Pra ficar mais perto da Zandaluri. Beleza. Sandra, fala isso. Você sabe, né? Drow tem uma coisa com a aranha. Ela acha bonito, né? Deve não ser a hora que eu deveria dizer I've seen enough cantai. É a hora. É a hora, cara. Você sabe que tem uma música, né? Que elas tocam aqui. É o rock das aranhas. Nossa. AAAAAAAA. AAAAAAAA. Meu deus. Mas ela não curte porque ela é underground. Não, peraí. Ela curte pra cá. Ai, meu deus. O que sei? Então. Eu jogo meu arco no chão. Saco a cimitarra. E grito, cuidado Meiko! E dou um ataque na aranha do ártico aí. Uma pergunta. Sacar arma é alguma ação? Faz parte da sua regração. É uma movie action. É uma movie action. Mas se você tiver um vídeo de mais um, você pode fazer ação de sacar uma arma Junto com a Move Action Mas você não consegue sacar e dar um ataque, porque você não tem o Quick Draw lá É, eu vou sacar minha espada se for junto com coisa de iniciativa Então tudo bem Deixa eu ver, deixa eu ver É isso aí Eu só posso sacar minha arma se for um teste de iniciativa Aí eu ganho o Quick Draw Ah, você tem o... Peraí, como chama essa habilidade mesmo? Deixa eu ver que você consegue Ah não, você tiver o Quick Draw Eu ganho só no teste de iniciativa, entendeu? Aham Isso Lembrei o que que é Beleza Eu saco minha espada e dou um ataque simples na bichona aí Cadê, cadê? Ui, olha a ponta Ali Você dá um crítico, cara E aí Não bateu no controlsar Ai then Aqui Cai, só bota a anu a partir de agora Ou É... O dano aqui Eu não vi que ele já estava adicionando o critique O precise Então desconsidera 7 aí É bom que ele não multiplica o 7 Porque é precise, né? Isso Ah, você adicionei euänder Isso, eu adicionei ele na ficha porque eu não tava vendo. Ó, o bônus dando a meia que multiplica, tá? Sim, mas deve estar, se você colocou no bônus... Não importa, cara, se ele tiver a sua aranha no meio, você levantou a cimitarra, desceu a cimitarra e... Beleza. Na hora que eu dou esse acerto na aranha, eu grito... SEJA BEM-VINDO A CARAVANA! Sando! Cara, o Yori tá muito assustado e não é caranha. Errei até o nome aqui. Eu achei que você tava falando do gato, tanto vocês tão rindo aí. Pior é que eu perdi esse dia, cara, porque eu tava loucando com a aranha, triste. Bem, sua vez, amigo. A Zandalui tá no efeito ainda? Tá. Tá, tá sim. Bom, eu percebo isso então e faço outra Coulter Song pra restaurar. Se você cantar Coulter Song, você perde outro efeito que você tá tendo agora. Consegue matar os dois. Eu vou fazer isso mesmo. Beleza. Então, vocês perdem o bônus aí da... Da... Da Meiko? Olha, eu cuidei só fechar na parte que tava errada, viu? Ô... Sandru. Ah, então. Peraí, você deixou o 7 tava lá ou você tirou o 7 que eu somei? Tirei. Tirei o 7. Tipo, o 7 deixa no dano extra lá que eu coloco. Porque entra só no... não entra no crítico, né? Beleza, isso. Eu deixo separado porque tipo, não entra no crítico, pode ser que ela fique de mania crítica e tal. Aí não entra também. Eu deixo separado no momento. É, enquanto você tava falando que tava mexendo, só vê lá se tá tudo ok, qualquer coisa. Eu acho que tá. Pelo menos que eu falei que ele tava. Beleza. Beleza, então a Meiko... Para de cantar isso pra coragem e começa a cantar o Coulter Song. E tipo, chega a música da harpa, da lança dos ouvidos, rola aí o seu teste de... String. String. Tipo, vou trocar um de música aqui. Rolar o quê? É DJ... Tem que fazer um skin da DJ a Meiko, né? Fica trocando a música. Beleza. E Zandaluri, para de ouvir a música das aranhas, como se você ouvia a música da Meiko. Para de andar e volta assim. Daí eu olho na situação que eu tô falando, nossa, né? Que merda. Vai ver o espectro. Essa aranha 2... Ela tá onde? Na T de aranha? Ahn... Tá na T de aranha ainda, não desceu. O único que desceu foi A1. Ah, não. Ela tá em... Não, ela tá em... Não, não desceu não. Ela tá em 15 feet mesmo ou tá mais? Tá um pouquinho mais alto. Que é... A altura é mais tipo 20 feet, sabe? No máximo. Na hipotenusa. Tá. Tá, então eu vou dar um... Ah, eu vou aproximar um pouco. Não sei, aqui talvez. E dar um Burning Hands. Olha só. Eu enxame os espíritos do fogo. Ele me fornece o poder de Burning Hands. Ando até aí, levanta as mãos pra cima. Fogo na aranha. Pode rolar. Eu acho que não precisa nem rolar o Will. Reflexos, né? Porque eu tô morrendo outra vez. Ah, não sei. O dano é baixo. Ht4. Mas é 5% a mais também. Beleza. Cara... Tipo, você derreteu a aranha. Sabe lá? Grita. Você vai derretendo. Tipo, como se fosse gelo derretendo. Aqueles pinguinhos de água lá. Bem, eu ia falar pra você rolar o negócio do fogo. Mas eu falo que ele destruiu uma bola de fogo toda a teia dessa região. Então não tem perigo de você destruir a teia com o seu fogo aqui também. A teia tem 3 de vida. Qualquer coisinha que sai dessa teia. Explode ela. Beleza. Próxima é uma das spiders. Ela ainda está. É a que tava tentando ir pra Andaluri. Bem, como falhou, porque Andaluri voltou a si. Ela anda até aqui. E te ataca de cima da teia, Andaluri. Te dá uma mordida. Beleza. Sua CA? Deixa eu ver aqui. 21. Beleza. Eu te acerto. Eu causo 6 de dano normal da mordida e 1 de dano de gelo. E rola fortitude. Bem, você não passou. Ela te mordeu e ela tinha um líquido estranho azulado na mandíbula dela. Ela te mordeu e injetou esse líquido em você. Você está envenenada. Você tomou 1 de 2 de dano de destreza. Então 1 de dano de destreza. Que sacanagem, cara. E você está se sentindo muito com frio, com hipotermia, sabe? Esse dia que tá muito gelado. Você está fatigada. Beleza. Está com paternia nesse momento. Está muito frio. Deixa eu perguntar, onde é que é o dano da... Da... É... 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 É dano mesmo. Damage. Que é o mais fácil de tirar. Tomei 1. Beleza. Beleza. Spider 2 morreu. Sua vez, Andaluri. Deixe eu só colocar uma fatigada aqui. Não estou achando. Está aqui. Bom... Dada essa bosta. Eu vou fazer um passo de ajuste para trás. Eu acho que a gente não pode fazer um passo de ajuste aqui. Por quê? Porque a gente tem termina de fixa. E o revé de fixa. Vai ter que andar mesmo. Ah, então eu só vou fazer o back-out daqui desse meio. Eu consigo fazer desentengue da luta de quantos pés? Eu consigo andar 15? Eu consigo andar o desengage e você anda 30, né? Mas no terreno difícil também anda 30? Sim. Não, você vai andar 30, aí você anda 30 aí, no terreno difícil. Beleza. Mas a aranha até tenta te pegar, né? Mas ela não consegue. Ela tá lá em cima, na teia, não consegue te morder. E você se afasta pra ir. Rola a fortuna de novo, você tá envenenado ainda, né? Peraí. Deixa eu marcar a construção de veneno aqui, senão eu vou esquecer. Beleza. Acho que você passou. Passou. Não, não passou o check-in, desculpa. Então você toma mais... Mais 2 de dano de destreza. Então, cara, seu braço vai ficando azul de fio, sabe? E que... Congelando, perdendo movimentação. Tá congelando até os dedos, né? Basicamente. E você tá tremendo de fio. Então, eu tenho isso. Tá tremendo. Os dedos estão batendo, aí, rangendo. Yuri, sua vez. Ah, eu vou deixar pra gente depois do Vaynergy. Aí, então você vai trazer depois do Vaynergy. Vaynergy. Você consegue acertar essa aranha, número 4, se você quiser. Ela tá no chão. Acertar. Não tá no chão, mas ela tá na metade do caminho, sabe? Ela tá na teia de baixo pra cima, assim. Então, ela é atingível. Você tem high ground pra vocês, né? Mas é atingível. Tá. Eu vou chamar todos os poderes da dinastia e vou deparar o arco como centro de arco. Oh! Então, espíritos estão envolvendo o arco de Vaynergy. O samurai que vira um arqueiro. Eu acho muito engraçado que eu fico pensando nos espíritos, assim, não, não, vou eu, vou eu. Não, eu era, eu tinha mais rank de Kildo que você, eu era seu senpai. Rola aquela briga, assim. Daí eles fazem uma briga no astral, enquanto isso vem a gente tá lá esperando quem vai coisar o arco 18 episódios depois, alguém desce. Beleza. Pode atirar. Ah, eu vou ter que somar os pontos aqui. Beleza. Ki. Eu vou gastar um ponto de Ki, só porque vocês zoaram. E vou fazer um Flurry of Arrows. Porque eu sou a Zenhanger. Como você mesmo diz, Max, a gente não tá zoando. É um bullying corretivo. Porque você é invejoso, é por isso que você vai fazer Flurry of Arrows. Mas, tomara que seja Flurry of Arrows, não Flurry of Errors. Stefan, você merece tudo de errado que acontece com você. Se você derrubar, não é de... Stefan, vai esperar, tá? Encarando aquela rajada de flechas na aranha. Stefan, Stefan. Sabe a Floresta de Bambu? Eu vou achar um especialmente pra você, tá? Pelas minhas contas. Esses espíritos são chineses. Agora vocês vêm achar como que o Flurry tá funcionando. Esses vãos aqui são pobres, eu acho. Ok, vai bater. Beleza. Você acertou no Cobra das Aranhas, a número 1. Ah, 4. 4. Bem, você erra o 17 e o 12, né? Porque... Não sei como acertar. Mas você causa bastante dano até. Você causa... Tipo, 11 mais 8. Você dá duas flechadas nela, acerta ela de raspão, tira um pedaço de gelo dela, as outras passam direto assim por cima dela, sem atingi-la. Mas ela grita de dor assim das flechadas que atingiram ela. E oi? Ah, vai. Eu venho até aqui. Kai, qual que é o raio do... Como que eu consigo... Eu consigo, de alguma maneira, pegar as duas com... Com o Cois lá? Burning Hands? Tô falando, fala. 15 Burning Hands, né? Aham. Eu acho que não. É. A pergunta é se você consegue chegar ali. Consigo. Só dá um jeito. Não, consegue sim, consegue sim. Consigo? Aqui, ó. Aham, consegue. Um na frente, depois três aqui. Só vai basicamente vir aqui e mirar pra cima. Tá, me bota na posição que eu teria que estar. Ali mesmo. Beleza. Ah, eu gastei um... Um ponto pra chegar até aqui. Eu dei um slide até ali. E eu gasto mais um ponto. Ele transportou, basicamente. Ele sumiu e apareceu ali. E eu gasto mais um ponto pra onde tá a DC. Então a DC foi pra 23. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Basicamente. Então você bem até aqui e manda um Burning Hands aqui. 23 não foi mal. Viajei. DC20. DC20. Vamos lá. Aranha número 1. Reflexos. Aranha número 2. Reflexos. Qual que é o DC? Fal fal. 20. Uma aranha passou. Elas tem bastante reflexo até. Elas tem patas o suficiente pra pular. Sim. A gente espera. A outra não passou. Então a outra tomou 13. Aí mais metade. A outra especial mesmo. Então você chegou aí. Levantou uns pra cima. E queimou as aranhas. Mas lá queimar as aranhas. Você explodiu também. A teia dela. Pode. Ah, é. Naquele barulho de algodão. De violão estourando. É aquela hora que eu faço aquela merda. Não devia ter feito isso. Mas beleza. De novo. Rola aí fortitude, por favor. Oh, shit. Tomou 7 de dano. Nossa. Você está standed por um round. Errar uma vez o humano. Errar duas vezes é o Iori. Tem que insistir. Cara, pelo menos eu parei. Eu estou standed numa pose muito heróica. Feliz. Não, ele está standed naquela cara de Eu não devia estar fazendo isso por algum outro. Essa aranha é bem rápida. Ele fez aquela cara de Nossa, eu tive uma excelente ideia. Por que eu não pensei nisso antes mesmo? Ele lança magia e tipo Ah. Essa aranha vem até aqui E te morde, Iori. Dá o dano. Já acertei. Te causei Doze de dano. Ui, tem veneno. Mais 6 de gelo E rola fortitude. Vamos lá. Eu esqueci de colocar um mato Para rolar o destreza. Nossa, não tem como você não errar o Iori. Ele está standed, né? Ele perdeu a destreza. Ele tem menos 2 de AC e perde a destreza. Beleza. Fael, você tomou Dois danos de destreza. Vamos lá. E está fatigado Porque você está com Também com Como fala? Com hipotermia, basicamente. Está com muito frio. Ela enfia Ela te morde Bem forte No seu braço Assim E ingere Aquela limpa Azulada No seu braço Para você ficar congelado Com essa Eu percebo isso No próximo turno, Caio. Eu acho que eu finalmente vou testar A magia de reincarnate. Essa aranha Já morreu Sua vez, Sandro Onde você está vendo o Iori Lá Ele é uma puta Tremendo de frio E paralisado. Eu não sei se eu tremo Ou se eu fico paralisado, né? A Zandaluri Levou as picadas também Eu gritei, né? Zandaluri, cuidado Saia daí! Aí Eu não poderia me mover Naquele momento Mas eu tentaria me mover agora Mas na realidade Agora eu vou na direção do Iori Oh God Né? O que farei eu? Para eu recuperar Meu arco do chão Seria uma Move action Move Uma move inteira Pegando outra arma É Pegando outra arma Então deixa a porcaria do arco aí Indo para perto do Iori Fico do lado dele aqui E grito com Eu fiz um double move, né? Para ultrapassar o terreno Difícil aqui E grito para a aranha Ei você! Por que não pega alguém do seu tamanho? E começa a banar Tipo A cimitarra na direção dela Entendeu? Tentando provocar Eu só mexo os olhos Assim Para alguém que está do meu lado Amaco Eu Mundo a música E vou para a gente Esperar na Coragem Beleza DJ Amaco Mudam o som Mais uma vez Rápido Rápido Vesquim de sono Para a Amaco Eu pensei A mesma coisa Não sei se dá o range dela Mas alguma coisa Se quiser ficar mais perto da galera A baladinha fica mais legal É só dá para dar um passo de ajuste Então Pode se mover É uma cena de action Pode se mover à vontade A aura da sua No que? Das feats? Na verdade A habilidade da meia É que a gente vai ouvindo ela Se eu não me engano Estão ouvindo ela Está no efeito Ai, estou louca aqui Ela pode estar na sua frente Eu dou silêncio Não funciona mais Acho que o que eu ter se ouvido Estará funcionando Basicamente Espectro É Os andadores estão com mais de 5 de dano tomada Esqueci de fazer isso Pior que Se for é só um pouco Deixa eu ver O Yori está, cara O Yori está O Yori está buscando ali Bom, o Yori recupera 5 Valeu E você, Mariana Você tomou mais de 5? Não Está com menos de 5 de dano tomado? Acho que eu tomei uns 3 de dano, cara Nossa Que triste Ah, não O máximo é 68 Eu estava vendo o máximo errado Desculpa, eu tomei Do Yori eu dei um critico Para dar 12 de dano Eu não causo 12 de dano Quanta frequência Então recupera 5 de vida Também, Mariana Beleza Beleza Então, tipo Os braços ficam repicados pela aranha Começam a fechar um pouco a ferida E aparecem as feridas Equivalendo ao seu braço de espectro Pelo menos você não está passando frio, cara É Pelo menos é só o dano, né É Beleza Tá, eu vou Não sei o que eu vou fazer É É que eu acho que eu não alcanço o Yori Tá, não Já sei Eu vou Beleza, não pega elas Eu vou dar um T no Energy Beleza Pode usar seu macro aí Ah, eu tenho macro Então Ele manda uma rajada na Energia Positiva Que cura 11 nos amiguinhos Podem curar 11 aí Porque tem uma machucada Pega as Andaluri Você pega as Andaluri Pega, pega sim Podem curar 11 Todo mundo aí Então, tipo Sua filha se cura novamente A hipoteremia de você desaparece Viu A hipoteremia de você desaparece, viu A hipoteremia de você desaparece Ah, que bom Uau Quando vocês curam todo o dano que a aranha causou em vocês De... Os votos Vocês perdem por terenia Vocês estão abandonados ainda Não tem mais a hipoteremia Mas aí ela tá fatigada Não Pode tirar Fatigado, pode tirar Fatigado aí pra hipoteremia Beleza Vês essa aranha aqui Ela anda Passa o Registro pra frente E morde o Yori Não Por que não, né Ela pode usar a Positiva Ela tá na Teia Antes podia ter Não Essa parte aqui Essa parte aqui atrás Ah, tá Eu achei que eu tinha explodido com o Burnhand Não, mas ele Então, ele deu o Burnhand Ah, é verdade É verdade É verdade Então, ela anda ali na sua frente Muita coisa Tá no chão Não tem meus high ground Ah, quantos você é, Rafael? Ah, Inexistente, vai Beleza Eu tô Stunned Tá Stunned Eu causei 6 de dano Mais Parte de dano de gelo Ela não geraria um ataque de oportunidade agora Geraria Geraria, mas foi o Yori Basicamente Mas o Yori não pode atacar no momento Ah, tá Foi a 4 Pra cá Foi a 4 Então A gente causei 6 de dano Mais um de gelo E rola a fortuna de novo Tá, peraí Ah Precisa ver se existiu veneno Ah, é Zandalui Bom, eu vou atirar pela primeira vez Já sei, batalha inteira Porque eu só passei Eu vi música Passei frio Parece festival de rock, cara Vão atirar Acho que se for entrar pra banda dos draw Você já tá preparado agora Acertou, provavelmente Beleza Primeira flecha Você derruba uma aranha Tá A segunda Tá, e o valor do D6 5 de dano na outra E você acertou Acho que uma flecha só Porque a outra Não, tem cover do Yori Tá, acertou a 21 ali Então foi Você derrubou as duas aranhas Só voltei pra Quebrar a track Quando você volta Você levanta o arco Quando a flecha Atira uma Caiu uma aranha Atira outra Piu Pra outra aranha Sabe aquele joguinho De videogame Que você jogava um prato Pra atirar No ar É aquela flecha Que tem dois pratos E caiu As duas aranhas No chão Eu decidi Que eu realmente Não gosto desse tipo de bicho De repente Eu me volto Com a consciência Espera, o que tá acontecendo? Beleza Zandalu Zandalu Fala o fortitude Pra mim, fazendo um favor São quantos turnos Tem que passar? São 6 turnos Duração no veneno Tem alguma sequência Que você passou tantos? Passar uma vez Acabou Passar uma vez Acabou Acabou Zandalu Você não lançar mais venenada Yori pode rolar Eu já não passei uma vez Você passou pra não ser venado de novo Na verdade Ah tá Outro ataque Eu vou até o espectro Eu dou um abraço Não, vamos lá Caio Joga aí Muito Caio Oi Eu vou ajudar o Cacete Dando um Tacho de rio Cura Beleza Então Esse você toma Rafael Esse mais dois Que você tomou um do dado Agora o espectro Vem até aí Começa Ele morde o seu braço E começa a sugar o veneno Acho que não Eu não sei Apertar a mão dele Depois de esquentar o braço dele Sabe Dar umas gases Dar a mão de mais quantos Mais quatro Acho que é Beleza Rafael Rola de novo Você tem mais quatro no teste Tem mais quatro Passou Beleza Eu vou dar um abraço na Meiko Também Pra agradecer ela Que salvou o grupo E me salvou Daquela música horrorosa Daquela aranha Muito obrigada Eu saio perguntando Se todos estão bem Olho pro lado Olho pra Meiko Se ela está bem Falei que ela Nossa Meiko Você Está cantando cada vez melhor Acho que sua voz Só melhora com o tempo Ai eu brinando Ai eu olho pros outros A música da Meiko A música da Meiko Sempre foi a melhor Por isso que eu não Prestei atenção Na música das aranhas Ai eu olho assim Eu dou uma vomitada Rapidinho O dia de vocês É sempre assim Estou me sentindo Renovado A noite também Se bem que aqui Parece que nunca Termina de entardecer Bom É melhor a gente Continuar seguindo Quanto de dano Você está Ah Um pouco Peraí Deixa eu ver Ai Tô com 11 de dano Eu vou dar uma olhada em volta Quanto? 11 Beleza O espectro não chegou a morder o machucado E realmente tenta chupar o veneno Não Eu não deixei Ele fez de uma outra maneira Ele drenou o veneno Colocou um pano quente Assim Tirou Eu não tenho essa intimidade com o espectro Ok Eu não gosto do Yuri tanto assim Ah então Eu estava pensando Se ele fizesse isso Eu ia perguntar qual é o gosto Se ele falasse interessante Eu ia pegar os restos da aranha Assim Dar uma mexida Um pouco do veneno Jogar um pouquinho no gelo Lamber Hum Acho que eu posso vender isso Se você falasse que era bom O que exatamente Você está procurando Vem nerd Só olhar É só você falar Hum Tem gosto de galinha Nada em específico Caio Só estou Olhando em volta Para ver se alguma coisa Chama a atenção Eu vou com o Detect Magic também Vocês não encontram Não tem nada mágico Além de vocês Aqui Que estão usando aí Não tem nada Aqui que seja mágico Nas aranhas Vem nerd Você olha Em volta E você vê lá na frente Assim Uns 200 metros na frente Uma Uma espécie de Um túmulo de perna Mais lá na frente Onde não tem mais árvore Uma região Que parece um vale de pedra Assim Tem um Parece um túmulo Mais à frente Pessoal Acho que encontramos O nosso destino O túmulo? É existencial Vem nerd De fato É um túmulo De alguns Mais rápido Que outros É Aquela hora que eu paro E começo a repensar Meus planos De ir pra frente E tacar E ir pra frente Bem Essa deve ser a cripta Que estava no No poema Olha alguém com cérebro Obrigado Sandra A gente precisa te trazer Mais vezes Inteligência Nosso grupo Sempre tem Wisdom Que é o problema Eu também não dei muito Wisdom Bom vamos Isso foi muito sábio Isso foi o carisma Ou será que isso foi o carisma Pã 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 Amei o que eu ia falar Amei o que você diz alguma coisa? Não não Só tô acompanhando Beleza Eu vim e falo Bem Vocês já estão bem Ou já estão um pouco melhor Do veneno? Claro Que veneno? Aquele que te deixou azul Meu braço esquerdo Tá um pouco ferrado Mas acho que não vai Influenciar tanto Assim na Minha capacidade Você quer receber o meu braço Na flecha Não Seu braço tá aberto O meu tá Eu não consigo Fechar os três dedos Da frente direito Mas Ah é Você tá falando do veneno A gente tá com Eu tô com menos quatro A gente tá com preto Eu chego Eu chego perto do Iori Assim Coloca a mão na testa dele Assim Coloca a mão no pescoço Rapaz Você é bastante poderoso Principalmente contra esses bichos Talvez seja um pouco melhor Você ficar um pouco mais pra trás Da próxima vez Fica atrás de mim Eu vou garantir que você consiga Lançar essas suas Chabaluba Lubas de fogo Em segurança Ele acabou de mudar o nome Da Fireman Eu faço um sinal de Continência pra ele Com a mão meio congelada Pode deixar Como é que vocês estão De penalidade desse 13 Menos quatro Menos três Cura da Zandaluri primeiro Vai fazer uma diferença pra ela Tá Eu Se a foi de 12 pra 8 né Então De 12 pra 8 Eu Eu vou então Pegar um pouco De pó de diamante Esfregar no Pode diamante Ataque Bate as asas Vou esfregar no braço Fazer a deusinha clássica Da Zandaluri E o meu espírito da vida Vai Envolver o braço dela E Transformar o diamante Num bálsamo Que Retira o veneno dela Eu dei um restoration Eu olho pra ele Eu falo do espectro Eu quase me sinto mal De todas as vezes que eu te zoei Muito obrigada Eu falo pra vocês Eu sou o cara que cura O clérigo é sempre O O O cara triste da equipe Ele cura Faz um monte de coisa Depois ele sai Poxa eu não fiz nada A equipe tá viva ainda Por causa dele Não é Nada né Não matei ninguém A minha esposa Joga com Um warpriest Numa mesa Que a gente brinca aqui E Ela ficava com esse ar Ela mantinha todo Eu colocava O máximo de desafios possíveis Na aventura Todo mundo Se matava Quase saia com um De vida Mas não morria Ela dava Ela era uma bateria De vida Ela curava todo mundo Todo mundo ficava full life E continuava Eles não tinham nem que descansar Entre uma bateria De monstro e outras E ela ficava falando Ai amor Acho que eu não consegui Fazer nada Nessa aventura Eu é Nada Só ferrou meus planos De matar os peixes Só Tipo Parece que eu coloquei Um monte de armadilha Na dungeon E não serviu pra nada Mas tá tudo bem Tá tudo bem Pra que ladinha Desarma tudo no peito O melhor é que não tinha ladino O que aconteceu? O bárbaro saia Ativando provisionalmente Todas as armadilhas possíveis Na frente Cara, a bárbaro serve pra isso Dê doce de vida Pra desarmar a armadilha Bem E vocês seguem então Em direção A pedra funerária Enquanto a gente tá seguindo Caio Eu dou uma cutucada Com a mão congelada No Sandro Como que você chamou A Fireball mesmo? Ah Eu não tô acostumado A ver muito Dessas coisas mágicas Que vocês Usam Mas eu gostei Qual que era o nome? Acho que era Aspas Xabalubaluba Aspas Isso Valeu Xabalubaluba Eu anoto Ah, eu pego meu arco Que eu joguei no chão, tá? Eu coloco ele de novo Nas costas E deixo guardadinho E guarda-se mitarra também Porque Horas Eu não guardei o arco mais não Tá na sua mão? Vocês tão armados? Como vocês tão aí? Eu tô armado Eu tenho minha daguinha Eu sou confiante o suficiente Pra andar com a cimitarra No Na bainha Até porque eu não quero Que ela perca o corte Por causa desse frio Tá faltando Tá faltando Ô Mas Andalub Pronto São todos vocês aí? E vocês veem Ó No centro deste vale rochoso Há um túmulo de pedra Com suas rochas irregulares Acidentadas Encaixadas firmemente O barulhento vento ártico O barulhento vento ártico Mantém um túmulo livre de neve Diante do túmulo Há uma pedra rúnica Escalde Padrões circulares e runas Cobrem um grosso bloco de granito Então tipo Aqui não tem neve Porque o vento é muito forte aqui E leva toda a neve embora Então o chão é liso Muito difícil pra vocês aqui E vocês veem O túmulo aqui de pedra, né? E em frente a ele tem uma pedra rúnica Sabe? Com runas em scalde Que é o idioma dos vikings aqui de Golarion Só uma coisa Eu tô vendo realmente o túmulo Essa pedra Deixa eu ver aqui Essa pedra aqui É, se aplicar Quer segurar Essa é isso mesmo Ah, tá, ok Eu já sei Lá na frente tem uma pedra Com alguma coisa Cravada em Inflin, né? Detect Magic Eu consigo ler Esse Eu sei Scald Eu consigo ler Essa runa? Você tem que chegar mais perto Mas você consegue Ok Rafael Você conjura Detect Magic Mas você não sente nenhuma hora mágica Aqui nessa região Além de vocês, né? Além de vocês normais Bem, eu vou me aproximando Lentamente Falo pra todos tomarem cuidado Principalmente pra Meiko E pro Iori Pode deixar Esperto, rapaz Talvez eu percebi Todo mundo e seguindo você A Xabaluba Uva E vou me aproximando lentamente Tentando ler o que tá escrito Na maior distância possível Beleza Vocês conseguem enxergar daí O que tá escrito Tá escrito em Scald Runas É uma pedra Mas é assim mesmo, sabe? Cheio de padrões circulares Runas Cravadas, né? E quem lê Scald Que eu acho que o Sandro lê O Luer deve ler também Tá escrito Gote Runicaster Filho amigo Assassinado por uma brigada De viajantes sanguinários Ops Ah, quem te matou dessa vez, Caio? E assim que vocês terminam de ler o negócio Vocês ouvem uma risadinha Limão Saindo Do gelo Tentando pegar o pé de vocês Ok Eu saco a cimitarra Já tento cortar algumas E dou um pulo pra trás Na medida do possível F*** Sem ser pego de surpresa Vamos ver aqui Solaram o Stealth Pessoal aqui Solaram o Perception de vocês É, qualquer coisa É, eu, Caio Qualquer coisa Pode, deixa eu ver aqui Eu vou gastar um Perception entra Perception entra Não, Perception não entra Não, não entra É mais coisa de movimentação De maneira geral Deixa eu rolar o seu Perception aqui Você não percebeu Falta só a Meiko agora É pra coisas ousadas Alguém pensou Beleza O Spectrum O Spectrum é sempre o cara Que percebe tudo, cara Caramba Dessa vez eu não tô paralisado Não usa tem zônio High five virtual Psh Não vou embora desse lugar Podem rolar a iniciativa Não vai ter cura pra ninguém Nossa As minhas macros sumiram Oi, foi, desculpa Trocar meu personagem Pro necromanceremo As minhas macros sumiram Vem clicar no seu top Ah, tá Vou aparecer Dessa vez Dessa vez Do teste de iniciativa Eu já saco A cimitarra Beleza Primeiro agir Vener não passou A Meiko não passou Primeiro agir Essa tia aqui Nesse turno Beleza Ela sai Da neve Com uma santa de movimento E vai até você Sandro Outro santa de movimento E para aqui na sua frente Zandalador Ele não passou Sandra não passou Spectrum Então passou Ok Caralho Quanto a bruxa Ah é Tô de mostrar ela pra vocês Né, peraí É uma bruxa Só que a pele dela Tá azulada Como se fosse feita De meio que Pálida Sabe Tipo Morrido de Morte de gelo Então a carne Pálida Deste cadáver Arandante É podre e fétida Com ossos visíveis Em algumas partes Gelo e geada Se agarram ao seu cabelo E suas órbitas Brilham Com uma luz azul Esbranquiçada Então são Mortos vivos de gelo Que bom Afinal Mortos vivos Já são imune a gelo Então Eles podem ser de gelo O bom é Quando tiver Mortos vivos A temperatura ambiente Mortos vivos De fogo Aí fica Tense Eu vou andar Até aqui E Fireball Nessas três Aqui A galera Não perde tempo Morram Criaturas As trevas Acerta as três Não acerta nenhum De vocês Não Beleza Qual que é o seis É Tem alguma coisa Muito errada Ah não Tá não Nenhuma passou Elas não São Inreflexivas Então Como é que elas Reflitam nisso Eu acho que elas não São fracas Acho que o fogo Não 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 são Mas elas tomam Belo dano Sabe Você joga Assim o fogo Elas vão tapar O rosto Assim Mas Explode fogo E elas tomam Muito dano Ficaram Muito machucados Que o fogo Não Vez a número dois Ela sai da neve E vem até o Vaynerd Vez a número quatro Que tá aqui Ela sai da neve E Vem até aqui Que faz Que é o outro Dela E vez a número um Ela Simplesmente Sai da neve E consegue atacar a Meiko Então ela sai da neve E ataca a Meiko Com um slam Sabe Dá uma pancada Na Meiko Meiko Clica no seu token E vai em defenses Me fala Quanto a sua C.A. Fat Footed Mas no token Da Ficha Isso Clica no seu token Aí lá em cima Vai aparecer Defenses Clica nele Ah tá Aí vai aparecer A crítica de defesa Seu Aí fala pra mim Qual a sua C.A. Fat Footed Vai ser 16 16? Beleza Então ela te acerta A gente bate na sua cara Assim Causa 4 de dano E a sua cara Começa a congelar Assim Causa mais 6 de dano De gelo Total 10 de dano E titulo Você sente Que ela sugou Um pouco da sua essência Nessa pancada Sabe Quando ela sai da sua cara E você vê ela sugando Um pouco da sua essência Assim Pegou um nível negativo Caramba Beleza Bem Yuri não há de turno Rodou o turno Venerys é o primeiro Yey Eu vou Eu vou sacar minha espada E bater Beleza Pode bater Vou sacar minha espada Eu vou Gastar fervor de novo Pra fazer Você não está com a espada Não Não Eu estava no quarto Que o Caio não gosta De mim E considere Só o primeiro Ataque Eu acho que você Deve pegar Favor de anime Coisas de gelo Está funcionando Se Se Eu tivesse As músicas Do Sonido de Cláudia Aqui Eu coloquei Aquela fanfarra Do Final Fantasy Porque é o seu primeiro Crítico de Katana Cara Desde Basicamente Não Não Eu tive outros Críticos já Você só está esquecendo Deles Faz tempo Então Faz tempo Meu último Crítico foi De arco Mas eu errei Por causa Da nuvem Do Yori Foi um negócio De wisdom Que você já fez Então cara Você tem uma espada Ela está brilhando Com a eletricidade Você dispõe um corte No bicho Aí E tipo Bicho É muito dano Você pedaça A bruxa Indoida É Eu ganhei wisdom E descobri Que eu estava usando A espada Ao contrário Você causou Isso aqui De dano Nela Ela é a sua Bruxa A Meiko Eu posso Sacar a espada E atacar A Twitch Pode 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 sim Se você usar o macro Tem um ataque É só clicar em ataque Vai aparecer aqui No chat E você manda Atacar de novo O Fox Law Disse que você Deu um crítico Cego No Arebear Cara Uau Essa nem eu lembrava Eu lembrava Parabéns Beleza Ele assiste os vidros Ele peça atenção No que está acontecendo Ah então Parabéns Parabéns Então a Meiko Saca a katana dela E Andava pegando fogo Vai lá e Despedaça a outra bruxa Também Essa galera não gosta de bruxa Estou sentindo isso Beleza Vê esse cara aqui Vai te atacar Sandro A gente dá um slam Ok Ela vai dar um slam Não precisa parar de atacar A gente passa a gostar delas Eu já faço o Daring Do Minto O Paran Repost Minto dá um contra-ataque nela Só rolar um ataque Ok Cadê 21 É que você está com nível negativo O Meiko Aí você perdeu um pouco de vida Basicamente Você perdeu Ah tá Beleza E você parou o golpe dela Ela vai tirar uma pancada Assim Para o golpe dela no ar Você gasta um penache Pra isso né Isso Eu ganho a chance De fazer o coisa Deixa eu ver Pode ajudar de novo Você gasta uma Uma ação imediata Pode bater de novo Oh legal Então eu dou um Um contra-ataque Né Criancinha É só rolar de novo Não, pera Eu? Hã? O que vocês estão fazendo comigo? Beleza E você acerta E causa 19 de dano nela Então você parou O braço lá no ar Com a sua cimitarra E já desceu cortando Assim E eu consegui colocar O Nora Number Aqui na vida dela Peraí Pronto Eu dou um grito Você acha que pode Fazer isso comigo? Amigo Eu sou mais rápido Que você Eu dou uma espadada Beleza Você gasta um penache É o azulzinho A barrinha azul Só reduzir um aim Dela Beleza Zandaluri Bom Vou atirar Você xinga Aqui Um monte de gente Na sua frente Eu dou um passo ajuste É verdade Tem um monte de gente Tem um passo ajuste Pra ajudar Não passa ajuste pra cá Essa aqui tá de boa Pode tirar mesmo Peraí Peraí que não tá Foi Não tava aparecendo A barra das moedas Beleza Então você basicamente Dá um passo pra trás E crava A bruxa de flechas Precisa rolar Os 1d6? Não sei Não precisa não Você matou ela Então o Sandro Dá um golpe nela Com a cimitarra Ela vai pra trás Assim Três flechas nela Já tumba pra trás Inerte E agora eu finalmente Roubei o freg do Sandro Eu agradeço Obrigado Zandaluri Disponha Suave aí Sandro Tem uma bruxa ainda Se preparem para seu fim Criatura Vamos lá Beleza Você deu um crypt Recuperou sua panache E matou a bruxa E pux Nas costas dela Aí eu grito De novo Espero que tenha tido Uma boa estadia Pá Me deu o gol Já matou as duas Acabou Tipo Nessa Eu tô terminando De ler a frase Filho amigo Assassinado Por uma Brigada De viajantes Sanguinários Olha Bruxas Olha bruxas Gente elas surgiram 3 segundos E acabou O que aconteceu aqui Eu tinha esquecido De rolar No último combate Foi mais ou menos isso mesmo Foi muito rápido Eu tô rolando Eu tô rolando meu negócio No meu drawback Eu tinha esquecido De rolar no último combate Ah, beleza Porque eu não estou fatigado Ah, uma coisa importante Essas bruxas Elas carregavam Joias com elas Sabe Tipo Tipo Brincos Colares Coisas assim Alguém aí tem aula de Geography? Ah, Caio Não sei Será? Ô, Caio Você não quer dizer Apprease? Não É Geography mesmo Mael Você reconhece Elas estão com Restos e restos de roupa Sabe Não tem muita roupa Que elas estão usando Tipo Já estão mortos Há algum tempo Mas o pouco Que elas têm de roupa Se reconhece Como sendo Como fala a palavra De Esqueci o reino das bruxas De irisen Elas são roupas Típicas de irisen Que elas estavam usando O reino das bruxas do inverno Aqui perto de Goalário Elas estão usando Elas estão usando umas roupas Com brasões Assim de íris E uns anéis Com as marcas Da babaiaga Sabe Coisas assim Tá, mas tipo Sobre isso que acabou de acontecer Apesar de eu só ter percebido agora É Que diabos Essas criaturas Tipo O que elas estão fazendo aqui Tipo O fato de a gente ter derrotado elas Cumpriu uma parte Daquela Maldição Que a gente estava Do plano Ou ainda falta alguma coisa Olha Você não sentiu nada de diferente Por enquanto Foi muito fácil Quando você destruiu Lá Outra parte Você sentiu Uma mudança drástica Na No ambiente Sabe O ruim ficou mais leve Aqui continua a mesma coisa O vento continuou soprando Continuou gelado Não mudou nada Aqui do local Aparentemente Elas são apenas Minhas ainda Tem um jeito muito fácil De saber se elas são Os inimigos principais Elas têm nome? Não Pessoal O túmulo O que que tem O túmulo? Essa criatura aí Que a gente matou Não era o Sim Inclusive Eu sonhei com ele E ele era Meio imortal E imparável E matava a coia Nossa Ainda bem que a coia não tá aqui Você sonhava com o que? A gente encontrou Esse O dono dessa lápide aí Numa dungeon Ele fazia parte do pessoal Que tinha raptado a coia Nós somos a brigada De viajantes sanguinários Nós sempre somos A brigada de viajantes sanguinários Mas pra mim não faz sentido Nós estamos tentando Nos defender aqui Não estamos? Sim Eu gostaria de dizer Que quem escreveu isso Tinha uma péssima noção Era muito bom Em comum não Assassinudo Bom A gente estava só se defendendo Mas Todo esse plano aqui Parece que está querendo Vingança contra a gente Então é a história Vista pelos olhos deles Bom Tecnicamente Daquela vez A gente estava atacando Mas é porque Eles atacaram a gente primeiro Eles sequestraram a gente Na nossa caravana Exatamente Tipo Isso é vingança Da vingança Da vingança É isso então Esse plano aqui inteiro É do Tarantino Cara Falta Alguém da Catanada E sangue E jorraça Infinitamente Em volta dele Pois é Os críticos de catana Estão com vocês É por isso que a catana Está fazendo efeito O filme do Tarantino É que é bastante mais forte São quatro desses eles Vamos tentar entender então Eles Raptaram a minha mãe Mas quem exatamente Raptou mesmo a minha mãe? Foi a minha mãe Que eles raptaram? Foi Foi Bom Era um grupo Que controlava uma cidade Mas o grupo em si Era controlado por Onis Disfarçados Ah E vocês chegaram E destruíram esses Onis A gente matou O Muni A gente matou O pilhão E destruiu o lugar inteiro É verdade Hum Eu acho que a gente roubou Alguma coisa do Deus da vingança Talvez seja isso Putz Eu olho pro Iori Não olhem pra mim Eu só fiz a minha parte Alguém roubei? É Mas como eu ia saber Eu acho que Agora tudo faz sentido O Deus da vingança Tá se vingando Da nossa vingança Ele deve estar muito feliz Olha Eu gostaria de dizer Uma coisa Cara Se esse é o Deus da vingança Ele tá fazendo Péssimo trabalho Ele é o Deus da vingança Dá uma vingança Bessa-cedida Pense assim Mas se ele é o Deus da vingança Ele deveria agradecer a gente Não nos vingar Ou será que isso é uma fórmula de grande Não, não, não O Iori Dessecrou Um Eu não dessecrei Eu só peguei emprestado Dessecrou Pegar emprestado E não devolver Configura Mas enfim O que a gente vai fazer com essa lápide A gente paga Não sei Tipo Tem alguma coisa nela? Nada A menos que você seja uma pessoa muito ruim Você não vai fazer nada com essa lápide Olha A princípio Eu só tenho essa pedra Em frente dela falando de quem é E uma lápide Uma Uma pedra Fumular Dá pra fazer um search Se tem alguma coisa aqui Algum objeto Ela tá guardando Eu rolo um percepção na pedra Pra ver se eu vejo Alguma Alguma coisa pra ativar Qualquer coisa do tipo Beleza Eu rolo pra vocês essas coisas Esse tipo de roll Por favor Sem dessecrar o túmulo Eu só tô olhando Olha Tem tesouro? Podemos ser Eu uso os meus conhecimentos Do tempo antigo Eu uso os meus conhecimentos Do tempo antigo De ladrão E tento lembrar das travinhas Que eu sempre acionava Pra entrar na porta Dos lugares Olha Parece que é apenas Uma pedra normal Fincada na terra Não parece que tem Nenhum dispositivo estranho Que possa ser uma armadilha Coisa do tipo Parece que tem alguma coisa Enterrada embaixo Só cavando pra descobrir Só cavando pra descobrir Eu não dei essa ideia Mas ela dá Bom, a minha ideia É mais que ela desse entrada Pra alguma coisa Sei lá Tivesse guardando algum item Sabe Nós somos um bando Eles se fecharam Estão abertos ainda São buracos normais Do gelo Elas saíram Debaixo da terra E atacaram Não tinha nada Dentro do buraco Que pudesse indicar Alguma coisa Elas estavam Debaixo da terra Simples Isso, isso Caio, só vou procurar Mais uma vez Fazendo um take Tem da vida Só pra ter certeza Que não tem nada E vou gastar um tempo Aí olhando E daí Se não tiver nada A gente vai Faz uma busca Completa aí Pelo local Dá uma boa olhada E tal Olha, você não acha nada Aparentemente As pessoas estavam enterradas De certa forma Mas você Não vai E atacaram vocês Bom Acho que realmente Não tem Hum Vocês acham Que Dá pra continuar Seguindo a floresta Entrando pra dentro Daquela mata Sabe Com a mente Eu paro Depois do Da 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 tumba aí E grito Ô Runicaster Pai Se você tem Alguma coisa Contra a gente Bem Entenda que seu filho Atacou os meus colegas E a gente revidou Viu Não Não foi na maldade E olha Eu dou uma cutucada Pode ser que seja mãe Pode ser que seja mãe Ou mãe Então ó Vocês Tem aqui a Aranha Que vocês já enfrentaram Já né Tem aqui a Pedra Sumular Indo pra frente Pro meio Vocês conseguem enxergar Vocês estão numa posição Realmente alta aí Vocês conseguem enxergar O que parece ser um lago Congelado Mais à frente de vocês Parece ser meio que o centro Do lugar Sabe Parece seguro Caiu Atravessar Claro que não Claro que não Quer dizer Claro que sim Claro que parece É uma armadilha É uma armadilha Claro que parece seguro Eu pego uma Claro que parece seguro Olha Tem uma coisa brilhando No meio do lago Vamos lá pegar Gente Olha Tesouro Eu pego meu arco Eu pego meu arco E atiro uma flecha No meio do lago Pra ver se acontece Alguma coisa Eu já tô desconfiado Olha Tem umas névoas Saindo do lago Se tem coberto por névoas Você não consegue ver A sua flecha Tá caindo lá Parece que ela cai No meio da névoa Você não consegue Talvez ouve um barulho Tá lá quicando Mas Cai Vamos lá Detect Magic Alguma coisa Conjurada Por aí Então Vocês estão longe Do lago ainda Para Detect Magic Ah tá Mas essa névoa Pelo menos é normal Natural Não Ela tá longe ainda Para você descobrir Ah tá Vocês viram o lago A distância sabe A um quilômetro de distância Digamos assim A gente precisa atravessar o lago Não necessariamente Precisa chegar nele Tem que chegar no lago Se o pessoal for avançando Caio Eu já vou tentar Tomar a dianteira Porque eu acho que o pessoal Já se machucou E até agora Eu fui o único Que não sofreu nenhum arranhão Então eu vou forçosamente Tentar ficar à frente De todo mundo Eu tô inteiro É É que ele tá machucado Eu não tô inteiro Mas a culpa é de vocês A única que tá realmente Machucada aí É a Meiko Por conta do nível negativo Que eu acho que Não tem como Se tiver que tirar Ah não Mas todo mundo Já sofreu um ataque Todo mundo já caiu neve Todo mundo já Se envenenou E eu Ainda tô de boa Até agora Então eu vou na frente O Antrax O Antrax Que tava no game Que divisa Mais cedo Bem E vocês seguem Em direção Ao lago Onde a gente tá Exatamente? Lago 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 Espera aí Que eu não tô conseguindo Pegar um negócio Ah tá Ué Cadê? Qual o livro? Essa coisa tá Ah achei É Beleza Vocês estão vendo o lago aí? Eu tô vendo até a Oroba A gente tá vendo O Oroba É Sim Podem ver Não tem problema Ah tá Tudo bem Bem Vocês estão aqui Nessa parte Pode puxarem aqui Nessa parte Branca aqui Que essa parte branca É a A parte Terra ainda Sim Enquanto eu tô se posicionando aí A floresta escura Termina abruptamente Nas margens de um lago congelado Nuvens fragmentadas de névoa Pairam no ar Como camadas de uma cortina translúcida Acrescentada Obscurecendo quase completamente a visão Ao longe Além da névoa Uma pequena ilha rochosa Projeta-se A partir do lago Então tipo É um lago Congelado Como vocês já Têm que sabem Vocês conseguem ver aqui Tipo Congelado Vocês estão lá na parte Seca aqui ainda dele Que a gente tem Terra Digamos assim Aí aqui na frente Tem É o gelo A água congelada Tem algumas nuvens de névoa E mais à frente Eles conseguem ver aqui Uma ilhota E na ilhota Parece que tem uma figura Humanoide Posicionada sobre ela E Essa figura Se eu tivesse Se ainda funcionasse A API do Roll20 normal Lá pra tocar áudio Eu colocaria a música do Frozen Agora Mas Não tem isso Tá faltando o toquinho da Mariana Aqui É só se puxar Só se puxar Mas como a gente não tem Eu vou colocar uma outra música aqui E vocês ouvem Saindo lá do meio da névoa Uma voz De uma bruxa bem velha Deixa pra lá Deixa pra lá Cadê a bruxa? Escondido em meio das neves Sei lá Os assassinos do meu filho Enfim chegaram até mim Irão morrer Um por um Irei congelá-los E meu lago Gé Minha senhora Eu não sei se isso é necessário Talvez Todo esse problema Que tenha sido apenas Uma confusão Senhora Porque em vez de matar a gente A senhora não ressuscita Seu filho Porque eu sou bruxa Eu não sou clérigo Venham Venham Para matá-los A gente tenta ajudar Justo Justo Da parte dela Nossa cara Eu tô rolando Dos dados péssimos De iniciativa Oi Peraí que o meu trocou o negócio aqui Em vez de uma iniciativa Aí agora foi O primeiro agir é o Vaynerd Eu fiquei tentando argumentar com a velhinha Acabei agindo tardiamente Olha o fato Ela tá avançando Ela tá avançando Por cima da gente Oi Oi Isso é gelo Ou isso é água Isso é gelo É É uma camada fina de gelo Embaixo dela tem água Eu te odeio Você coloca um pézinho E você ouve Aquele gelo rachando Mas você acha que se você não for Assim Muito Ousado Você consegue atravessar ele Cara Eu passo Eu vou passar a minha ação Você chega lá eu acho Em um turno Sou eu Eu tô com o meu Shomishen Então essa era a sua última música Eu tô com Inspirar Coragem Que bonito Que bonito Nós temos que arruiná-la Beleza Então vocês ganham aí Mais dois de bônus Em ataque E dano Deixa eu colocar a Meiko Mas com razão Não tá dando certo O token da Meiko Com razão Depois eu vejo o que que é Agora já Too late Beleza A próxima Agi É o Spectrum Sandro Será que ela trocar Umas palavrinhas Com a bruxa Mais de perto Sandro Ah Desculpa Ah eu vou tentar Você acha que esse gelo Vai suportar os meus pés Pergunta Caio Eu percebo se o gelo Eu vou te dar uma ajudinha Eu jogo fly nele Oh rapaz Eu só não sei voar muito bem Eu nunca fiz isso antes Beleza Então o Spectrum Começa a conjurar magia Chama os espíritos As galinhas E embulha eles no Falcumões Por favor Acho que combinou Bastante Não Caio Não pode ser das galinhas A galinha não voa Pinguim pelo menos Cara a gente tá no gelo Beleza Pinguim tá vendo voa Cara você quer voar Ou você quer afundar No lago Viu aquela cena Do clube da luta Agora do pinguim Falando na cabeça Do Tyler Dante Deslize Beleza Então agora você está Arruando Vez da bruxa Beleza Vamos lá Peraí Eu nunca uso essas magias de gelo Nunca uso magias Eu não sei que elas funcionam Tem a clássica snowball Que é o Shocking grasp A distância Mas essa é de nível baixo Beleza Ela começa a falar Dê-me sua força Espíritos Do inverno Cara Começa a nevar Muito forte Em cima de vocês Sabe Eu posso só Plainar Fica próximo do chão Você pode Porque tá com turbulência Não tá interessante Deixa eu ver Qual que é a área Desse negócio 20 foot radius Opa 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 É o Slidstorm Não É o Icestorm Ah 13 Começa a cair neva em vocês Isso dá dano Uhum Vocês tomam 3d6 de dano De Contusão Tem save Acho que fala Quinone Eu tenho que conferir Mas aqui fala Quinone Não Não tem save Cola aí Sem save Cara Então vocês tomam 10 de dano De Bodney Não pera Eu tirei 140 e tantos Volta E Mais 6 de dano de gelo Eu vou dividir Eu vou dividir o dano com o meu escorpião Ele também toma Tá Tudo letal? Tudo letal 10 de dano com o meu escorpião Deixa eu ver 10 de dano com o meu escorpião Eu tomo 5 de dano com o meu escorpião Ele toma 3 de dano com o meu escorpião Irei congelá-los Pelo que fizeram com o meu filho Iram pagar Sua vez, Sandro Uma pergunta O Endure Elements Da nosso colega Reduz esse dano? Não É só pra resistir a condições Não é dano Só condições, né? Ok Beleza Sandro Me espera Me espera Não vai agora Ok Não fica nevando continuamente Só faz uma rajada de gelo E para Algumas rodadas O dano não acontece mais Mas tipo Fica aí Isso vai atrapalhar a minha habilidade Voa? Voa? Acho que não 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 Tipo Isso não é uma tempestade de neve Isso é uma É uma chuva de É mais uma chuva de graniz Vamos dizer assim Sabe? Tá caindo nas pedras grandes Aqui Não tá uma tempestade Mais uma pergunta Eu consigo dar um charge voando Se bem que eu não chego Nela no charge Não com a magia Não com a magia Você não tem flyspeed De verdade Você só voa Ah, tá ok Me espera Me espera Yuri Tente se posicionar Melhor fora da neve Fique longe da bruxa Eu vou pra cima dela E começo Aprende meu nome Seu burro Ah Yuri Desculpa Yuri A neve atrapalhou Ela tava bom nas lábias Tava muito frio Eu não trouxe minha manteiga de cacau Tá difícil Beleza Pode andar Pode andar aí Qual que é a velocidade do fly? É 60 né 60 feet Acho que é É 60 feet Eu vou dar um double move Provavelmente 60 Eu só posso mover normal Ou consigo dar um double move? Pode Pode dar um double move Você pode Beleza Então Vou dar meu double move Nossa cara Que distância grande Vocês veem o Sandro Saindo voando Pela neve Em direção a milha Você chega aí na névoa dela Me espera Me espera A gente não vai estouradando Ficando aqui nessa área Não Só uma vez Eu consigo atirar Na veia Olha Ela tem Ela tem consilment Tem o caralho todo Tem Se eu chamar A Hayotoi Ainda dá tempo Do Iori Fazer o Orevis Que ele quer fazer Não dá? Dá Então Se eu não me engano Você ignora A consuminte com ela Não ignora? Aham Ignora Beleza Então cara A Zandaluri Pega Duas flechas Coloca no arco E além de neve Começa a cair Tetas de cerejeira Em volta dela Funcionou Funcionou na bruxa Na outra bruxa Vamos ver se funciona nessa Dá uma verdadeira Zona Tem neve 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 Elas caem ao vento Assim Yori Eu faço cara de bunda Pro Sandro E eu taco Haste Eu mostro a língua pra ele Beleza Eu tô esperando lançar as bolas de fogo Eu não sabia que ele sabia fazer isso Pra mim ele só sabe fazer o Chava Lavaloo Que excelente Beleza Beleza Vocês estão acelerados Beleza O próximo é o Vaynerd Você diletou o negócio Eu tinha colocado dois Eu coloquei Você colocou também Eu usei o negócio Pra colocar Essa vez Vaynerd Beleza Ô Kai Você não tá ativando mais esse negócio de turno? Não tá funcionando Funciona às vezes Funciona Eu vou usar o meu I Duas vezes Beleza Então O Vaynerd Se transforma Num raio De energia Elétrica E Corta O caminho todo E chega até aqui Uau Atrás da bruxa Esse é o meu I Uma Street Action É o Do Fervor Não Fervor Não Gasta Fervor E uso o Divine Favor Beleza Amigo Eu olho pro Vayner Digo aquela cara Nossa cara Eu não lembro Você fazendo isso Antes Ele virou um raio de energia Ele atravessou Tchuf Tchuzou assim Um raio Passando por você Por que eu não deixo mais Você cuidando da caravana mesmo Eu só gostaria de dizer Que o meu Meu Life Link Com o pessoal A mais de 100 feet Não funciona mais Desativou Agora ele pode apanhar vontade A bruxa agradece A Meiko Bom Eu paro de tocar por um instante Você pode usar a magia Quando toca Não perde Não perde Não perde Nada Beleza Secura É Acho que é free action Se eu não me engano Depois que começou Se eu não me engano Secura Um D8 Mais 5 Só rolai Espectro Ok Eu vou A Meiko tá machucada Se eu não me engano Você vai curar a Meiko Ah aposta Eu vou puxar o dano Pessoal aqui em volta Primeiro Acho que todo mundo Acabou 5 É Então todo mundo Aqui perto Vai recuperar 5 De vida Eu recupero 5 também Sim É só o Vaynerd e o Sandro Que não Eu vou conjurar uma magic Uma spiritual weapon Na Uraba Beleza Então você conjura Uma massa É massa né Que você conjura É martelo Warhammer 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 espiritual São muitos clérigos Pra saber exatamente qual Contra o que Ela tem Spear resistance? Não Não mesmo? Não mesmo Eu tenho como ciúmente ali Só por causa da névoa Não mas é É magia Ah então não Eu não sei se Funciona contra a spiritual weapon Acho que não Ela não tem olho Combinamos Combinamos Ela é só o martelo Beleza Ah Porra Bateu bastante É o primeiro ataque Isso Você acertou Martelada na cabeça dela 6 de dano Pum Beleza Virei aqui dela Vem Ela olha pra você E fala assim Acha mesmo Que pode vir atingido E o gelo Debaixo de você Derrete Mas não tem uma pedra Tem uma pedra Onde ele tá Você tá No meio Entra pedra e o gelo Basicamente Você vai rolar Igual Igual o Grease Sabe Igual Igual Crate pitch Crate pitch Rola pra mim Um reflexos Pra ver se você cai ou não Tipo Ela simplesmente Falou Assim E o gelo derreteu Simplesmente Falou Você ficou aí Você não caiu Ela falou Oh fodeu Ela falou Voa pra cima Você tem direito Um ataque oportunidade Se ela se movimentou Normal Você acertou Só tem Só tem Como fala Consumment aí Só rolar 20% Uma marca de consumment Pra gente Beleza Beleza Você acertou E Puxa Deu aquele Aquele corte Nela Oh Não 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 A gente A gente Voltei a rolar Normal Eu tirei Um 8 Um 6 3 O cara que vocês mataram lá Que tava convidando vocês pra beber cerveja Ele também ria Ele não Mas a A bruxa que veio em seguida Acho que ria sim A esposa dele ria É Era a esposa dele né É Ok O que você faz Ah sou eu Desculpe É Tava esperando chegar Eu vou pra cima da oraba Tentando voar É claro Beleza Então você voa pra cima da oraba Isso E dou uma cimitarrada no meio da cara dela Beleza Só atacar Beleza Você confirmou Você confirmou Só cola consumment aí Que Pra menos de 20 Rola um de 100 Menos de 20 você erra Por causa do consumment Da névoi 20 ao menos Acho Isso Abaixo de 20 você erra Você acertou Caralho Isso significa que? Você acertou Bonito Bonito Então cara Levou um corte de katana No peito Um corte de cimitarra No braço Ah não Eu falo pra ela que Eu falo pra ela que a nora dela também Ria desse jeito Antes de ser destruída Não é a nora dela Não é a nora dela Você tava fugindo Ah droga Talvez seja a nora também Eu não sei o que você fez com a nora dela Eu não Vai saber né Não então eu não Eu não falo nada Tudo bem Deixa pra lá Beleza Ah Yori Não era a Zandaluri Você não pulou ela Desculpa Eu pudei a Zandaluri Vai lá Zandaluri Rouba a Frag Olá Deixa eu perguntar A macro do Comprose de Longbow Tá funcionando pra um ataque só Ou ele tá fazendo todos Juro que eu não faço a menor ideia agora Ah então eu vou fazer o full ataque Quanto os primeiros Porque tem que ser o Base Attack Máxim Sim Isso tem Você tá com o resto Primeiro Você manda de mais um pra acertar Mas ela tá usando Ela tá usando Não tá certo isso Nossa Ah foi um 2 no dado É que quanto o primeiro Foi um 2 no dado Só que quando você há de Toque E tem bônus aqui Tem mais um do Haste também Mais donos da Make Mais um do Haste Acertou Acertou E o segundo Acertou também E é mais Não estou esquecendo Uma pergunta muito importante Ela é humana Ela é humana Ela morreu Ela morreu É uma pergunta que eu não tinha passado Verdade Verdade Tira De ver 2 Mais 2 Tira 4 Do meu dano total Por causa que eu tava com o Inspirar Coragem ativado Desculpa Não acho que vai salvar ela Não Eu acho que não Beleza Então Se eu que eu tenho direito Você deu isso aqui de dano Então cara Se ela virou as flechas assim Se virou as flechas assim Disparou Parou O vento do Ártico Assim Tava atrapalhando as suas flechas Mas as katanas Param o vento Completamente A katana Não desculpa As flechas de fregir Elas protegem as flechas do vento Ele vai Seguindo assim Abrindo o caminho Entre a névoa E atinge Bem no peito dela As duas flechas Ela toma o dano Assim Não Não Cai de costas Assim no gelo O gelo abre E ela começa a afundar Não Alguém vai ter que ela pegar Caralho Eu sabia que meus golfinhos Aquáticos não serviam pra alguma coisa Mas Assim que Que ela cai Para de nevar Desliga o dito de neve Aí do O ouvinte Ok Para de nevar A gente começa a sentir o Calor voltando Pro corpo de vocês Caio Meu turno era o próximo né Logo depois da Zandaluri Isso Cara então Deixa eu dar um sumo Um golfinho Isso foi no Sandro Ups Desculpa Eu errei Meu nome é Iori Entendi O Iori precisava ter Como é que é o nome? Ele vai pegar a inimizade Vai pegar a inimizade Com o NPC Achei que você estava falando Que ele queria closure Não Aí vai o medic que me sai do Sandro Foi nessa ou falo? Ninguém disse? Caralho Então foi 20 de dano de medic que me sai em você É porque eu tirei muita sorte no D'Arbanes Iori você é bude Não sei mais O que você pensa que você está fazendo aqui? Oi? O que você pensa que você está fazendo? Foi mal Foi mal nada Você atacou o Sandro Ele não ia morrer vai Isso não está em questão Não So não conta Chegando em casa você está de castigo Só não conta o Pichaladu vai Ela vai me bater Não, não vai Eu acho A gente vai contar o Pichaladu A gente vai contar esse pacóio A gente vai contar isso a caravana inteira Ah vai É de castigo Não Tá bom Só fazer um teste aqui Rapidinho Cadê, cadê, cadê Ah, 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 skills... Quanto que vai sair nisso aqui? Sense mode? 18? Cara, você sabe que eu to mentindo. Você não precisa derrolar, eu acho. Você não precisa ser mágico, você não erra. É, então... Não, eu vou ver se de repente, né, tadinho, um garoto, ele tem muito poder, não mira bem, mas eu percebi, tipo... Com grandes poderes, vem nenhuma responsabilidade. Ah, então... O que foi isso? Foi mal, mas... Ah, então, você tava na frente. E de não fazer isso de novo? Ah! E volto voando na direção de vocês. Tá, se é da próxima vez, me ouve! E acerta o meu nome! Eu olho estranho pra ele com uma cara de tipo... Ahn? Imagina que ele vai andando sobre o gelo aí, vagarzinho, que eu acho que ele não consegue mais voltar no rainho. Ahn? Eu encosto no espectro... Você está bem? Ahn? 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 Eu devia tacar numa fireball, cara. Pelo menos fireball eu consigo tacar o dano mesmo. Eu não vou curar o Iori. Você quer que eu te cura? Não, eu posso... Sim, por favor. Oh, Kai, esse aqui é um Potions, né? Isso. Tem umas poções aí, eu acho. Não tenho certeza agora. O que eu coloquei? Ah, eu puxo dano, né? Quanto que vocês estão... Quanto que a Meiko e as Andalers estão de dano? Eu tô bem. Tô com... Que, 9 de dano? Tá, então cura 5, Mariana. E a meia, como é que tá? Quanto que é a cura? Se você clicar duas vezes em cima do seu token, abre a barra de vida. Não, então 47. Na verdade, só clicar uma vez. 47 quanto? É que duas vezes vem o total também. 5,45. Tá, então cura mais 5 também. E o... Bom, pra mim curar você tem que colar um D8 mais 5. Ah, não foi um perforço só. E aí? A meia que me curou. Ah, tá, a meia que te curou. Ela toca em você assim, né? Nunca mais vai lavar o braço onde ela tocou. Eu dou um Channel Energy aqui também. Eu vou pra longe. Você pega uma cura, você pega uma cura, todo mundo pega uma cura, menos eu. Eu vou pra longe. Ah, eu esqueci que tinha um macro. Pô, foi bom esse? Bom, esse foi bom. Todo mundo aí cura 19. Ô, Caio, a cura moderada era 2D8, né? A poção é nível 3? Isso, 2D8 mais 3, isso. Beleza. Bom, Iori, eu acho que você deveria repensar sobre suas atitudes. Te vejo como alguém da família e me vejo na liberdade de dizer isso. Diplomacia. Eu não preciso repensar, amigo. Eu já pensei. Foi mal, Sandro. Acho que abusei. O que você acha que você abusou? É, eu sei, vai. Mas, poxa, eu fiquei meio... Do Iori. Sei lá. Eu chego perto do Iori e bato no braço dele. Não se preocupe, Iori, está tudo bem. Eu não vou mais errar seu nome. Você é um rapaz bem forte, hein? Ainda bem que o Sandro aqui ainda está um pouco em forma e está aguentando isso daqui. Aí eu dou mais umas estraladas assim. Mas tente mirar na outra pessoa da próxima vez, ok? Eu mirei na pessoa certa, eu só não deveria ter realmente feito isso. Por outra pessoa, ele não está dizendo Vaynerd, tá? Olha, o Vaynerd ainda não errou meu nome. A Keldar já errou seu nome? Olha, aquilo foi totalmente sem querer. Desculpa, mestre. Voz do além. Desculpa, voz do além. Bem, vocês vão, como fala, tentar pegar o loot da bruxa? Ah, se o Fly ainda estiver funcionando, eu vou voando e pego. Não, é que ela está debaixo da água. Dá para ir, o Fly dá para andar debaixo da água, mas... Eu posso conjurar alguma coisa também, talvez vocês não precisem se arriscar. O que você poderia conjurar para nos ajudar? Em golfinhos aquáticos. Eles não conjurariam nessa água? Eu acho que eles ainda são mamíferos. Mas eles são do plano da água, eles são resistentes ao gelo. Eu nunca lembro dessas coisas de magia. Pode ser de uma boa. Você tem golfinhos não aquáticos? Olha, ainda não. Pode ser golfinhos voadores. Ainda não. Mas eu estou estudando essas coisas. Eu estou tentando entender o porquê que eles são aquáticos. É porque eles ganham bônus. Se eles forem mais aquáticos do que eles já são. É que eles são feitos de tinta, é aquela coisa do livro dele, sabe? Que ele desenha um golfinho de tinta, meio que o template aquático. As minhas coisas já viram que eu tenho que ser golfinhos do Ártico. Existem golfinhos no Ártico? Deve existir. Deve existir. Bom, eles têm... Não, existem ópticas, você pode continuar uma ópticas. Eu não posso, eu só desenho golfinhos. Focas. O Yori basicamente pega um livro, tem uns desenhos de uns golfinhos feitos assim. Rasga as páginas do livro, joga lá pra cima e as páginas... Toma uma forma de golfinhos. Aí a tinta das páginas sai, né? Começa a formar o corpo de um golfinho. São três golfinhos. Beleza. Aí os golfinhos vão lá debaixo da água e trazem pra vocês o corpo da bruxa. Bem, o que a bruxa tem com ela? Praticamente isso. What the fuck? São os golfinhos. Mas eu não desenhei eles com som. Amei com feitos, tudo bem. Eu olho com uma cara estranha pra mim. Tipo... Coisa é essa? É bassovai, né? Eu nunca vivi virando raios. Pra mim ele é um bom soldado, não um excelente soldado que vira raios. Agora a outra tá fazendo sorte de golfinhos. Esse plano estranho. O que que tá acontecendo? Eu acho isso a coisa mais engraçada do mundo. Ok. É, tinha que ser a make. Beleza. Bem, então tem uma poção de Kurima de Elite Wounds da bruxa. Uma poção de Lay Poison. Uma poção de Levitate. Uma poção de Resist Energy Coach. Olha só que conveniente. Uma poção de Water Walk. Quatro Acidos. Uma Antitoxina. Duas Antitoxinas, desculpa. Uma Daga Masterwork. Um Cloak de Vicente mais um. E uma Begoth Holding de Tipo um. Peraí. E Tipo um? Eu só queria saber por que que essa mulher precisava de poção pra resistir gelo e de Antitoxina. Boa pergunta, viu? Ela tinha que alimentar as aranhas que ela cria no quintal. E ela tinha que tomar banho nesse lago. Até onde eu sei, ela devia ser ruim nessas coisas. Se ela é uma bruxa do gelo, não é? Ah, gelo com certeza. Mas, sei lá. Não me pergunte. Eu peguei o NPC que eles geraram. Não dá muito ruim pro só, hein, gente. Ah, pode ser. Às vezes ela quer trazer um amiguinho pra cá, sabe? Aí tem que dar uma poção pro cara. Tola esse chazinho que você não for saber. Basicamente. Você gostaria de adiantar e tomar uma poção de resistência? Bem, e vocês voltam pra caravana, né? Tipo, basicamente, quando vocês estão andando, vocês vão vendo o gelo derretendo, ficando mais quente nessa parte da floresta. E vocês voltam a matar a caravana. Bem, pessoal. Acho que por hoje é só. Terminamos aqui. Ah, Caio. Só antes de sair. Um último roleplay? Pode fazer. Que a vontade. Eu chego lá pro Xalelo e eu falo que eu ataquei a sana. Ela olha pra você assim. Por que você fez isso, Yuri? Porque eu quis. Eu fiquei bravo com ele na hora e... Sei lá, eu perdi a cabeça. Você não pode fazer isso com seus amigos. Eu sei. Não é como se eu quisesse ter feito, mas... Aconteceu. Não é como se eu quisesse, mas eu quis. As magias machucam. Você não deve fazer isso com as pessoas. São perigosas. Bom. A ideia é fazer isso com os inimigos, certo? Ainda. Sim. Mas... Não se preocupe. Eu acho que... Eu não pretendo fazer isso de novo. Eu só realmente fiquei meio bravo. Eu sinto muito. Depois de sairmos desse local, vou te colocar de castigo pra você não fazer mais isso. Eu acho que tinha uma maneira... Você pode me colocar de castigo agora. O castigo que eu ia dar pra você é você ficar sem subir de magias durante alguns dias. Mas eu acho perigoso fazer isso aqui nesse local. É perigoso. A gente tá perto? Podem estar. Eu posso dar uma sugestão, Xeladu? Diga, Spectro. Como a gente tava lá e a gente sabe o motivo do porquê que ele perdeu a cabeça, que era porque o Sandro ficava chamando ele de Yuri o tempo todo, eu proponho que a gente só chame ele de Yuri por uma semana. E se é pra me testar, esperto. E se é pra me testar, esperto. É. Beleza. Fala, muda aí o token do Yuri pra... Eu quero muito mais ultratégia agora. Próximo token, eu vou chamar Yuri. Não, pera, eu não posso fazer isso, senão vai se dar todos os macros. Pronto. Pronto. Não, eu digo aqui na tela do stream. Ah tá. Ok. Ok. No stream você muda pra Yuri. Beleza. Bem, alguém vai fazer algum roleplay ou eu posso encerrar a sessão, pessoas? Pode encerrar. Eu chegando no acampamento só, eu viro e falo, nossa, é muito legal o jeito que vocês trabalham durante o dia, mas é meio cansativo. Se vocês precisarem de alguma ajuda, podem me chamar, mas não sei se eu sigo vocês nas próximas coisas. Saio, tipo, estralando as costas, ah, meu ciático, continua andando. Caralho que eu fiz com o cara. E o som ciático dele. Ok. Eu não achei que fosse dar tanto dano com o missão mágico, mas tudo bem. É, doeu. O meu cara. Quem mais machucou os amiguinhos não é você. Eu devia ter atacado a Faribor, com dano mínimo. Bem, pessoal, muito obrigado por quem nos assistiu, obrigado ao Felipe e ao Belial que jogaram com a gente aqui. Valeu aí, pessoal, foi da hora. Obrigada, gente. Muito legal. Ao Sábio Rara, Fox Lau, ao CTPM, ao Telos Carvalho, ao Madriksoul, ao Chime Trap, ao Lucas Lins, ao Marcelo. O Boniorno, ao Ragnar, que acabou de entrar aqui. E se eu esqueci de o game, desculpem, por isso são as que eu anotei aqui. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Semana que vem acho que tem mais, eu tenho que confirmar ainda as datas. E vamos ter mais dois jogadores novos rotativos. Muito obrigado. Bom, valeu pelo jogo, valeu por assistir. Muito obrigado, pessoal. E pessoal, valeu por ter me jogado com a gente aí. Ah, que isso, da hora. Eu que agradeço, foi sensacional. Desculpem missões mágicas aí, né, Fael? Olha, foi impressional, mas... Foi super legal. Foi super legal, eu aprovo. Ah, então. Eu gostei do carácter de Bellopment. É, eu também gostei do carácter de Bellopment. Do Yuri. E aí, Yuri? Oh, foi divertido. Valeu mesmo. Ficou melhor do que eu tava esperando. Falou, pessoal. Falou. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, 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 boa noite. Parou aí, se me falou. Agora...